Olá, meus bons amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Questionar é Preciso. E hoje nós vamos trazer um livro inteiro que conta a história, uma história, sobre uma experiência de quase-morte. Isso é a do doutor George D. Rich, um psiquiatra, que descreveu neste livro a sua própria experiência no outro lado da morte. Bom, de um modo geral, os fenômenos paranormais dividem as pessoas, nós poderíamos dizer, em dois grupos radicais. Os que acreditam e os que não acreditam. E entre eles fica assim meio impossível qualquer diálogo, não é? Isso se reflete também na maioria das obras sobre o assunto. Este livro, Voltar do Amanhã, é um livro fora de série exatamente porque ele rompe esse círculo vicioso. Ele revela a trajetória de um homem que não acreditava, que não tinha nenhuma fé, mas que ao viver experiências concretas, ele não pôde mais negar a realidade dos fatos. O doutor George D. Rich, após morrer clinicamente durante nove minutos, ele voltou inexplicavelmente à vida. E o que lhe aconteceu neste curto período de tempo mudou inteiramente os caminhos de mundo dele. Agora, você vai conhecer a sua história e quem sabe ela poderá mudar também os seus caminhos. Vamos lá? Livro, Voltar do Amanhã, de Dr. George D. Richie e Elizabeth Sherrill. Tradução, Gilberto Campista Guarino. Editora nórdica. Apresentação pelo Dr. Raymond A. Moody Jr., autor de Vida Depois da Vida. Considerando-se a história e o desenvolvimento da filosofia, bem se pode caracterizá-la como uma obsessão com a morte. A morte, aliás, jamais deixou de ser uma profunda e fundamental preocupação dos filósofos. Assim, não é tão surpreendente que eu tenha ficado intrigado quando em 1965, aos 21 anos, como estudante que ainda não colara grau em filosofia, soube do caso de um homem tido por clinicamente morto, que passara por uma experiência incrível e vivera para narrá-la. Como se não bastasse, esse homem era um médico respeitável, por aquele tempo um psiquiatra residente, já com um acervo de 14 anos como clínico geral. E ele ansiava por compartilhar a sua história. Quando surgiu uma oportunidade de ouvi-lo falar, aproveitei-me disso, fiquei profundamente impressionado e arquivei, entre aspas, tudo mentalmente. Mais tarde, ouvindo outros relatos similares, comecei a investigar experiências de quase-morte. O nome do psiquiatra é George Witt, que, agora, deu a público a sua experiência. A crônica de um dos três ou quatro mais fantásticos e bem documentados casos de morte, entre aspas, que conheço. Mesmo considerada isoladamente, a história do Dr. Witt é surpreendente, ainda mais quando se compreende e leva em conta as centenas e centenas de pessoas que mantiveram íntimos contatos com a morte, retornando com narrativas notavelmente semelhantes. Para muitos, permanecerá a pergunta, George Witt esteve realmente morto? E estiveram-no os muitos outros que se viram em tais circunstâncias? Em termos amplos, se a morte se define por um estado peculiar ao corpo, do qual nenhuma reestruturação funcional é possível, definição esta bastante razoável, tem-se que nenhuma dessas pessoas estava de fato morta. Entretanto, a matéria dos critérios últimos de tanatodiagnose está, no sentido clínico, e mesmo agora, solta no ar, sem muita colocação na própria medicina. De minha parte, estou propenso a entender que, independentemente do estado que se aceite como o de morte corporal, o Dr. Witt e alguns outros chegaram mais perto, muito mais perto desse estado do que a grande maioria de seus companheiros viventes, seres humanos como eles. E só por esta razão eu estou ansioso por ouvir o que ele tem a dizer. Uma outra pergunta que frequentemente aparece em relação a essas experiências, versa que tipo de efeitos elas geram na vida daqueles que as atravessam. Serão visíveis, pelo teor da própria narrativa do Dr. Witt, as vastíssimas, na realidade, centrais, consequências advindas à vida que leva? Infelizmente, só os que o conhecem como amigo podem verdadeiramente sentir, a profundidade de benevolência, compreensão e amorosa preocupação com o próximo que caracterizam este homem notável. Com essas observações, deixem que eu me afaste do caminho e que os apresente ao meu amigo, George. Espero que, através deste livro, venham vocês a amá-lo como minha família e eu o amamos. Capítulo 1 Cheguei cedo ao meu consultório, de modo a, como eu gostava, ter uns poucos minutos a sós antes que meu primeiro paciente chegasse. Olhei o cômodo ainda na penumbra, a escrivaninha, cadeiras confortáveis, o sofá amarelo diante da janela. Achei a prática da psiquiatria profundamente satisfatória. Durante os 13 anos em que trabalhara como médico, experimentara com frequência a sensação de que estava tratando somente com partes de uma pessoa, lidando antes com sintomas de doenças do que com a própria doença. No Memorial Hospital em Richmond, Virginia, onde eu estagiava, não havia tempo para conhecer os meus pacientes como gente. Isso, aliás, é comum em todos os grandes hospitais da nossa época. Não havia tempo para se ouvir as indagações que estavam por detrás das perguntas que eles haviam feito na sala de entrevistas. Voltei, então, à escola, já quando estava na casa dos 40. Não havia sido fácil pedir à minha esposa para deixar Richmond e mudar-se para Charlottesville. Não havia sido nada fácil desenraizar as nossas crianças da escola, desistir da minha posição como presidente da Academia de Clínica Geral de Richmond e voltar a outros anos de estudo e residência. Todavia, durante a dúzia de anos que se seguiu aquela decisão, por muitas vezes me sentir feliz por a haver tomado e jamais, tanto quanto neste instante calmo, ao começo do dia. Com uma sacudidela, abri a agenda sobre a mesa e corri a lista de consultas do dia. Mildred Brown, Peter Jones, Jane Martin. Observação. Os nomes dos pacientes foram trocados. Então, meu dedo se deteve. Minha primeira consulta depois do almoço estava marcada para Fred Owen. Não me recordara de que ainda ontem ele havia deixado a clínica da universidade. O médico de Fred, na última semana, dera-me por telefone o seu relatório. Dizia, abre aspas, Carcionoma nos pulmões com metástase para o cérebro. Fecha aspas. Mas, eu já sabia disso. Fred estava morrendo de câncer pulmonar. Desde setembro que eu suspeitava de tudo. Já há cinco meses da primeira vez que ele veio procurar-me com sintomas de depressão aguda. Tudo, a depressão, a tosse seca, o fumar ininterrupto durante nossas sessões, me havia posto em alerta. Tanto que lhe marquei uma hora para exame físico completo no Hospital Escola Médica da Universidade da Virgínia, aqui em Charlottesville. Aparentemente, Fred não foi a esse exame. Três semanas mais tarde, como se tivesse redobrada suspeitas, examinei o mesmo nesta sala. É claro que eu não dispunha de equipamento adequado, mas ouvira o suficiente através de um estetoscópio. Desde então, ele tem estado no Hospital da Universidade, submetendo-se a uma série de testes e conferências. E isso, porém, tem sido mais por consideração a Fred e no seu interesse do que em função de alguma dúvida. E agora, às 13 horas, ele estaria aqui. Como poderia ajudá-lo diante do tremendo fato da sua própria morte? Nos meses em que estivera a vir aqui, ele havia dado tantos passos importantes, mas tinha ainda um longo caminho a percorrer. Era de tempo que ele precisava. Desesperadamente, ele precisava. E era exatamente tempo o que Fred não tinha mais. Além disso, esse câncer inoperável, surgindo justo agora, ele estava com 40 e poucos anos. Parecer-lhe ir à própria negação de todos os progressos que ele tinha feito. No seu caso, o câncer iria provar em cheio o que a sua neurose sempre quisera haver provado. Que o mundo e cada pessoa tinham, desde que nascera, conspirado contra ele. E o problema era que ele não estava de tudo errado. Fred nada a conhecer além de relacionamentos doentios. Desde uma mãe que o renegara, através de uma série de instáveis lares de adoção, até uma sucessão de patrões que o haviam explorado e um casamento desastroso. Nosso objetivo era desenvolver relações mais sadias. Começando com os primeiros sinais de confiança em mim, ele estava, pela primeira vez na vida, estendendo a mão a verdadeiras amizades. E justo agora ele estava morrendo. A traição suprema ocorrera. A prova decisiva de que haviam, desde o início, jogado contra ele. Durante outras sessões, naquela manhã, minha mente permaneceu voltando-se para Fred. À hora do almoço, pedi um sanduíche e comi-o sentado à minha mesa para o caso dele chegar cedo. Mas, treze horas e nada, treze e quinze, nada, nenhum sinal de Fred. Chegou às treze e trinta e cinco, a primeira vez em cinco meses que ele se atrasara para a sessão. Não vou poder pagar, disse ele, mesmo antes de sentar-se. Saí do emprego essa manhã, disse àqueles camaradas sovinas exatamente o que eu pensava deles. Queriam que eu ficasse, até que eles arranjassem substituto. Mas por que eu deveria fazer isso por eles? Quatro meses foi o que os doutores me deram, continuou. Largando-se na poltrona com algo que provavelmente desejava parecesse uma risada. Que piada, hein, doutor, ele disse. Toda essa escavação no passado para que eu pudesse melhorar no futuro, só que agora eu não vou ter mais um futuro. Arranjei as coisas com a minha mãe, arranjei tudo com a minha mulher e agora tudo uma perda de tempo. Ao contrário, eu lhe respondi, essas coisas são, agora, mais urgentes do que nunca. O seu futuro, mais do que você possa imaginar, depende da rapidez com que você resolva esse assunto de relacionamento. Ele me encarou, o seu olhar ferido era terrível de se ver. Meu futuro, ele disse. Acabo de lhe dizer que eles me dão quatro meses, o que provavelmente significa quatro semanas, porque médicos mentem como qualquer outra pessoa, francamente, não acho que vale a pena. Eu não estou falando de quatro meses, ou quatro semanas, ou quarenta anos. Eu estou falando a respeito do futuro, que não tem medida. Vi, então, os olhos de Fred abrirem-se desmesuradamente. E isso foi como se uma porta houvesse batido bem na minha cara. Você está falando sobre céu, inferno, esse tipo de coisa? Ah, deixa disso, doutor. Ele estava tentando manter o tom mefistofélico, mas eu pude ver que o aborrecera. Nosso relacionamento tinha sido construído devagar, através das semanas, com base no compromisso de que eu jogaria limpo com ele. E isto era de absoluta importância. Frequentemente, Fred comentava que eu era a primeira pessoa que não tentava iludi-lo. Então ele disse, Nunca pensei que, dentre tanta gente, recebesse isso justamente de você. Se eu quisesse escutar baboseiras sobre a morte e não ser o fim, eu teria procurado algum ministro carola. Se você puser um bom donativo na sacola, eles prometerão asas, uma harpa e tudo mais que você queira. Então eu respirei fundo, tateando atrás das palavras certas, ou pelo menos procurando as que não fossem erradas. Eu conhecia a história de Fred o bastante, para saber que qualquer coisa traindo uma simples sugestão religiosa era anátema para ele. O mais cruel dos três pares de pais adotivos que tivera havia sido um pio casal frequentador de igrejas que acreditava poder espancar a soturnidade do aliado menino. Eu não sei nada sobre harpas e asas, eu disse a ele. Só posso dizer-lhe que eu mesmo observei depois. Fiz uma pausa, com receio da palavra perigosa que poderia desfazer a ponte de confiança erigida entre nós. Então eu continuei. Depois que eu morri, isso era o que eu havia começado a dizer para ele apenas. Todavia, aqui estava um homem para quem com frequência se havia mentido. Como poderia eu partilhar com ele esse ponto nevrálgico da minha vida sem parecer o maior mentiroso de todos? Eu hesitei por um momento. Então eu comecei. Fred, uma vez que os doutores desistiram de mim também, acharam que era caso perdido. Eu fui declarado morto, com lençol sobre a cabeça e tudo mais. O fato de que, transcorridos dez minutos, eu fui trazido para viver um pouco mais sobre essa terra. E para mim, um simples parênteses numa história muito maior. E Fred, é essa grande história que eu gostaria de contar para você. Posso? Fred tirou um maço de cigarros e com a mão trêmula acendeu um. Então ele disse, Você está me pedindo para acreditar que dê uma olhada em algum tipo de vida futura? Não importa se essa vida é uma peça ordinária, porque tudo vai virar rosas na outra. É isso que você vai dizer, não é? Não. Não. Eu não estou pedindo que você acredite em coisa alguma. Simplesmente eu estou contando aquilo que eu creio. E eu não tenho qualquer ideia sobre o que a outra vida vai parecer. O que quer que eu tenha visto foi, por assim dizer, da soleira da porta. Todavia, foi o bastante para que eu me convencesse de duas coisas. Uma, que a nossa consciência não cessa com a morte física. E que, na realidade, fica mais penetrante e autoconsciente do que nunca. E a outra coisa é que o modo pelo qual empregamos o nosso tempo, o tipo de afinidades que construímos na Terra, é muitíssimo mais, infinitamente mais importante do que podemos supor. Por algum tempo, Fred estivera muito aborrecido comigo para me olhar no rosto. E, de repente, ele perguntou, os olhos fixos na forração marrom e verde, já que você estava tão doente quanto diz, como é que sabia que você não estava delirando? Fred, isso é porque essa experiência foi a coisa mais completamente real que aconteceu comigo. E também, desde aquele tempo, tenho tido oportunidade de estudar sonhos e alucinações. Quero dizer que, honestamente, você acredita que nós continuamos sendo nós mesmos? Quero dizer que nós continuamos sendo nós mesmos depois da morte? Olha, Fred, eu apostaria minha vida nisso. Tudo que eu fiz nos últimos 30 anos, graduar-me em medicina, especializar-me na psiquiatria e todas as horas de trabalho voluntário com gente jovem a cada semana, tudo remonta àquela experiência. Não creio que o delírio possa fazer isso, possa governar toda a vida de um homem. É, o delírio não podia mesmo, ele concordou. Mas e se fosse uma ilusão momentânea? Suponha que, você sabe, estivesse enganado durante todo o tempo. É, suponha que eu estivesse doido, você quer dizer. Eu estava sorrindo. Mas essa era uma pergunta válida, muito legítima. De todos os mortais, os loucos parecem os mais plausíveis a si próprios. É uma pergunta difícil de responder, Fred. Não creio que qualquer um de nós possa ter sempre a certeza de estar sendo coerente. Todavia, tem uma razão para esperar o que digo, que o que digo, ou melhor, tenha sentido. E essa razão é a verdadeira inquisição a que fui submetido na Universidade da Virgínia. Antes de poder treinar como psiquiatra, eu tive de enfrentar cada membro superior do pessoal um por um, responder a todo tipo de pergunta que me propusessem. E isso porque a experiência que eu atravessei, a experiência da morte, daquilo que acontece depois, foi tão decisiva para tudo aquilo em que eu acreditava, que eu achei que eles tinham um certo direito de saber sobre ela. Por isso eu contei para eles. O que os eminentes doutores deduziram? Ah, isso eu não sei. Mas depois de ouvirem tudo o que eu tinha a dizer, todos e cada um deles me julgaram ao mesmo tempo, são e emocionalmente equilibrado. Bom, o que prova que os médicos são malucos, foi o que Fred respondeu. Mas ele estava sorrindo. O primeiro sorriso, desde que entrara. Eu, então, sabia que quaisquer que fossem as suas reservas, pelo menos ele estava pronto a ouvir. A história era longa demais para ser contada em uma ou até mesmo duas sessões. Mas eu senti que, não obstante o tempo que levássemos, a coisa toda valeria a pena. Sendo o Fred o tipo de pessoa que era, eu sabia não ser aconselhável começar pela minha interpretação pessoal do fato. Era necessário que ele o escutasse por menor, por por menor. Tal como aconteceu, para depois montar a sua própria opinião. Olha, não vou tentar induzi-lo a qualquer conclusão, certo Fred? Vou me limitar a descrever o que se passou, passo por passo, desde o momento em que eu dei entrada naquele hospital do exército. Se mais tarde você quiser discutir sobre a significação que porventura exista, significação para você, para mim, podemos fazer isso, sim, sem problema. Hospital do exército? Fred indagou e retrocedeu. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, não foi? Você quer dizer que você levou um tiro? Foi durante a guerra, Fred. Mas nenhuma bala me atingiu. Sorri pesaroso a recordação. Foi o clima no oeste do Texas. Capítulo 2 Fechei os olhos, recordando-me de há 32 anos, lembrando-me da longa viagem de Virginia à Abilene, no Texas, com centenas de recrutas, muitos como eu, saindo de casa pela primeira vez. Eu nascera e fora criada em Richmond e lembro-me bem do meu espanto ao constatar que havia, no mundo, algum lugar vazio de árvores. E comecei a narrativa. Era pelo fim de setembro de 1943. Eu estava a caminho do acampamento Berkeley, no Texas, para o treinamento básico. Contava, então, 20 anos de idade. Era alto, magro, o tipo atraente de garoto daqueles dias. Cheio de idealismo sobre vencer a guerra e varrer os nazistas. A única coisa que eu não estava apto a combater era a poeira. Na estação ferroviária de Abilene, fomos acomodados em caminhões que se dirigiam a acampamento, muitas milhas além. A poeira era assoprada com tanta força que, durante todo o trajeto, nada pudemos ver. Eu sabia que o acampamento de Berkeley tinha de ser um lugar enorme. Estimava-se que lá estivessem treinando 250 mil homens. Mas levou dias até que a poeira assentasse o suficiente a me permitir dar uma olhada no local. Era uma cidade de barracos de madeira estendendo-se pelo deserto. Durante as tempestades de pó, nós tínhamos de ir para os exercícios usando óculos de proteção. E mesmo assim, éramos forçados a ter sempre uma das mãos no ombro de quem ia à frente. Caso contrário, esbarraríamos uns nos outros. A chuva começava em novembro e toda aquela poeira virava lama. Mas o vento secava tudo e soprava pó no rosto de todo mundo. Costumava-se dizer que era, na terra, o único lugar onde se podia marchar com lama até os joelhos e ainda levar poeira nos olhos. Como se não bastasse, ficava terrivelmente frio em dezembro. Mais frio do que jamais o fora em Richmond. No dia 10 de dezembro, sentamos-nos no chão por duas horas. Fazia 10 graus abaixo de zero. Enquanto algum jovem tenente ensinava-nos o modo correto de limpar o equipamento. Naquela noite, todo o nosso pelotão estava tossindo. Na manhã seguinte, a minha garganta ainda estava doendo. Então, fui recolhido ao estaleiro. Seguramente, eu estava com febre. Não uma febre muito alta, mais ou menos 38,8. Mesmo assim, veio um jipe e conduziu-me para o hospital da base. O hospital era algo da ordem de 5 mil leitos, ocupando mais de 200 construções em madeira, baixas, todas entrecortadas por corredores. Estando eu com febre, a enfermeira de plantão mandou-me para uma ala de isolamento, que compreendia alojamentos com 24 camas, um consultório médico, uma sala para o pessoal da enfermagem e, de um lado, por onde se entrava, um cômodo de provisão. Do outro, três cubículos com apenas uma cama em cada um, onde você era alojado caso estivesse realmente enfermo. Eu, no entanto, estava levemente febril, por isso que ocupando a ala principal. A única coisa que de fato me preocupava era que, no dia 18 de dezembro, e era então dia 11, eu deveria tomar um trem de volta à Virgínia. Eu havia obtido, simplesmente, a maior oportunidade que um soldado raso de 21 anos poderia esperar do Exército dos Estados Unidos e não ia frequentar as aulas no Colégio Médico de Virgínia. Aos 22 de dezembro, na minha cidade natal, Richmond, iria tornar-me um médico sob os auspícios do Programa de Treinamento Especial do Exército. O espanto que tudo isso me causara mantinha-me acordado à noite, imaginando se era mesmo verdade. Foi logo depois do dia de ação de graças que me mandaram chamar do campo de exercícios para enfrentar uma sala apinhada de majores e coronéis, até mesmo dois generais de brigada. Eu estava certo de que se tratava de uma corte marcial e tentava recordar, evocando cenas de filmes, se eles lhe davam uma oportunidade de telefonar a seus pais ou se o conduziam para fora e o fuzilavam. Com meus joelhos tremendo, permaneci em posição de sentido, enquanto eles me crivavam de perguntas. Era verdade que havia concluído o pré-médico na Universidade de Richmond? Era verdade que eu havia sido aceito no Colégio Médico de Virgínia? Qual for a razão que me levava ao alistamento no exército, já que os estudantes de medicina eram automaticamente dispensados de incorporação? Um dos oficiais deu finalmente explicações. Pelo inverno de 1943, o exército ressentia-se da falta de médicos. Todos sabiam que a grande invasão dos aliados na Europa ia ocorrer a algum momento no ano seguinte. Por mais quanto tempo duraria a guerra, cinco anos, seis, eles precisavam de médicos com rapidez. E é óbvio, o meio mais rápido de engendrá-los era localizar soldados que houvessem tido qualquer espécie de treinamento anterior. Sim, disse-lhes, estremecendo de alívio. Eu terminara meu pré-médico no verão anterior, aos 19 anos, completando em dois anos o curso que durava quatro. E era verdade, minha matrícula no Colégio Médico de Virgínia fora deferida. Quanto ao alistamento opcional no exército, era uma questão pessoal, mas todos esses oficiais estavam me olhando, esperando uma resposta. Disse-lhes que havia sido por causa do meu pai, devido à sua entrada no serviço militar. Permaneceram então de olhos grudados em mim, aguardando a história toda, de modo que me lancei a ela. Expliquei que meu pai era um perito em carvão, trabalhando na estrada de ferro C.O., viajando em contato com seus grandes clientes, mostrando-lhes como construir fornalhas eficazes e assim por diante. Quando estourou a guerra, a C.O. cedeu meu pai ao governo federal e ele partiu para uma inspeção nacional das plantas de construção de complexos de energia a partir do carvão em bases militares. Quando a invasão da Europa se transformou numa possibilidade, ele recebeu uma comissão no exército e foi designado para integrar um grupo a cujo encargo ficaria a estocagem de combustível para o dia D. Eis que meu pai, já além da idade de recrutamento, estava pronto a atravessar os mares e a seguir as primeiras tropas até o continente para instalar depósitos de combustível. E aqui estava eu, aos 20 anos, ainda na escola, como se nada tivesse acontecido. Por isso, me alistara voluntariamente e fora mandado para o acampamento Berkeley, no Texas. Eu não comuniquei isso aos oficiais, mas o fato era que umas poucas semanas, na poeira e na lama, haviam mudado meus pensamentos a respeito de quanto um soldado de infantaria era necessário nessa guerra. E então, bem enquanto sentia quão pouco eu significava, veio a incrível notícia de que, de qualquer modo, estava indo para a escola de medicina por iniciativa do exército. Permaneci, mirando o teto de madeira da ala de isolamento, metido no pijama branco e encapuçado que eles lhe fornecem, sentindo-me bastante satisfeito com a maneira pela qual as coisas estavam se desdobrando. Suponho que, se eu fosse uma pessoa religiosa, eu teria dito que Deus fizera tudo aquilo. todavia, isso não me passou pela ideia. É claro que eu for à igreja, de volta à casa, mas isso não tinha sido de tanta importância para mim. Observar, isso é que era importante. Desde os 12 anos, eu era escoteiro, gradualmente subindo de posto, de lobinho a chefe e então, no último verão, assistente nível 1 do grande chefe. Desse modo, tendia a, naturalmente, pensar em termos de honra, pontos, promoções, etc. Agora, o engajamento voluntário no exército era quase como uma nota de honra, uma espécie de boa ação e o fato de ser mandado à escola médica uma espécie de recompensa. Era assim que a vida funcionava. Tome a medicina como paradigma. Durante toda a minha vida, eu tinha desejado ser médico, muito antes de ter idade o bastante para pensar em ganhar a vida. Descobri, então, no colégio, que os médicos podiam ganhar muito enquanto ajudavam as pessoas. O problema era que você não discutia esse mérito para arrebatar os prêmios. Eles vinham como resultado do que devia ser feito de correto. A enfermeira do exército deteve-se junto ao meu leito e sacudiu um termômetro. Coloquei-o sob a língua esperando. No mínimo, boas novas, é claro. Era dia 15 de dezembro e eu já estava recolhido aquele pavilhão há quatro dias sem qualquer melhora. Isso estava me deixando preocupado com o embarque dia 18 naquele trem. Eu sabia que mesmo passada a febre, você ficava ainda uns dias na ala de recuperação. A enfermeira leu a temperatura e marcou a papeleta. Lamento, mas continua com 38.8. Ela disse parecendo realmente consternada. Eu lhe contara sobre a grande oportunidade conseguida. Ela e todo o resto do pessoal pareciam muito preocupados. Importunei-os até que me conseguissem um maço de horário de trens que guardei na mesinha de cabeceira junto da bilha, do copo de água, da cuspideira e da luz noturna. Aqueles horários eram meu laço com o mundo exterior no meio de toda aquela parafernália hospitalar. Se por azar eu ainda estivesse aqui no dia 18, estudaria cada rota ferroviária até a Virgínia até que descobrisse um jeito de estar em Richmond para o início das aulas no dia 22. Se eu não aparecesse, por certo perderia a chance, pois sabia haver uma dúzia de outros soldados prontinhos para tomar o meu lugar. Mesmo que por algum milagre o pessoal o reservasse para mim, se eu chegasse depois de começar das aulas, minhas chances de alcançar a turma eram mais ou menos zero. Esse era um dos mais competitivos programas do serviço militar. Fora avisado de que um terço da turma tinha sido reprovado nos primeiros nove meses. Engoli o comprimido que a enfermeira deixara dentro de um copo de papel e voltei ao meu confortador filosofismo. Sabia exatamente por que tinha desde o início querido ser médico. Não era dinheiro o motivo, era para ajudar o vovô Dabney. Ele era o pai de minha mãe. Eu era capaz de, fechando os olhos, visualizar seus olhos azuis, o seu bigode branco e serdoso. Os Dabney eram imigrantes franceses que se haviam estabelecido na Virgínia durante o século XVIII, numa região que ainda guarda o sotaque que lhes era característico. O jardim do vovô Dabney era sempre um jardim, o seu carro sempre um tcharro. Ele e a vovó Dabney eram mais como pais do que avós, tanto para a irmã mais velha quanto para mim. Nossa mãe faleceu um mês depois de eu ter nascido e o trabalho de meu pai na companhia C.O. exigia que viajasse muito. Assim, o vovô e a vovó levaram-nos, a mim e a Mary Jane para Mosside, a nossa casa de alvenaria situada no que, por aquele tempo, eram os limites de Richmond. Tratava-se de um lugar maravilhoso para a criação de um menino. Havia cadeiras de vime enormes na ampla varanda, velhos carvalhos em toda a área. Vovó tinha galinhas e uma vaca pelo gramado, até que uma postura municipal proibiu isso. Era uma senhora pequena, a antiga, que chamava o marido por Sr. Dabney e que preferia seu velho fogão a lenha aos novos fogões a gás. Durante todas as manhãs da minha primeira infância, acordei com o ruído do seu moedor de pão na cozinha. Vovô Dabney era dono da maior loja de calçados do Sul. Na sessão infantil que ficava no segundo andar, havia um carrossel a pedal onde eu adorava brincar. De outras vezes ele me levava à estação de Aca, perto da nossa casa, para ver a mudança de locomotivas nos velhos comboios Richmond, Frederick e Potomac. O outro membro da família era a senhorita Williams, a enfermeira que tinha vindo comigo do hospital em que eu nascera, uma criança prematura e doente que ninguém acreditava que fosse sobreviver. O vovô Dabney gostava de contar que eu era tão miúdo que ele tinha sido levado para casa dentro de uma caixa de sapatos. A senhorita Williams usava óculos com aro de prata e tinha um galo no nariz bem no lugar onde ela o fraturara e que fora mal soldado. Ela me colocou numa incubadeira, o que em Richmond era uma novidade até então. E depois ficou para cuidar de Mary Jane e de mim. Quando eu tinha sete anos, papai casou-se de novo. Mary Jane e eu fomos viver com ele e a nossa madrasta numa pequena casa em Brooker Road. A senhorita Williams foi trabalhar para outra pessoa. Eu, porém, ainda passava quase todo o fim de semana com o vovô e vovó em Mossside. Aos poucos, com o passar do tempo, observei a decadência do meu avô que progressivamente se deformava e encurvava sob a ação de uma doença que ninguém podia curar. Chamavam-na artrite reumatoide. Quando eu era pequeno, o mal estava circunscrito apenas às duas pernas. Ele caminhava com muletas. Depois, alastrou-se para os ombros e as mãos. Ele teve de viver numa cadeira de rodas. À medida que eu crescia, tirava-o da cadeira e colocava-o no seu searro ou sobre a sua cama. Era então que podia observar como lhe causava dores. Não que o vovô de alguma vez dissesse algo. Ele era a pessoa mais resignada do mundo. Na realidade, o seu médico costumava levar outros pacientes para visitar o velho aleijado de modo a que ele levantasse-lhes o moral. Todavia, quando eu o levantava da cadeira, ele se retraía e seu rosto ficava pálido. Foi então que eu me decidi a ser médico. Já era muito tarde para fazer alguma coisa pelo vovô. Ele morrera há três anos, quando então eu contava 17. Lembro-me de estar voltando de uma excursão como os escoteiros costumavam fazer nos fins de semana e de encontrar o Harry e a Bruce Gordon, meus irmãos, na janela de frente. Harry tinha somente sete anos e Bruce Gordon oito, de modo que provavelmente eram muito pequenos para atinar o que exatamente estava se passando. Todavia, pude de imediato ver que ambos haviam estado chorando. Disseram-me que papai, mamãe e Mary Jane estavam para os lados de Mosside. O corpo do vovô Dabney tinha sido preparado na sala de visitas. Eu tinha parado sob a porta da sala por longo tempo, experimentando estranha relutância em entrar. O caixão de metal cinzento estava fixo sobre cavaletes perto do velho fonógrafo Edsoniano. Consegui finalmente atravessar a soleira e parei olhando para o meu avô. No entanto, aquela figura pálida e imóvel não era o meu vovô Dabney. Ele estava silencioso demais, muito sem cor. Foram as suas mãos que especialmente me chocaram. O maquilador havia esticado os dedos deformados de modo a que eles ficassem retos sobre o setim brilhante. Mas, para mim, as mãos do vovô eram mais bonitas quando retorcidas. Aquelas mãos ali estavam muito lisas, lívidas como cera, tinham para mim um aspecto horrível. Mas, conquanto eu jamais pudesse ter a oportunidade de ajudar o meu avô, pelo menos ele chamou a minha atenção para o sofrimento no mundo. E se, como eu agora estava descobrindo, um homem podia ganhar dinheiro prevenindo o sofrimento, é que, pura e simplesmente, essa era a maravilhosa justiça em que o universo estava estruturado. De fato, era engraçado. Tão logo eu descobri o lado monetário de tudo, comecei a pensar em todas as coisas que eu gostaria de ter. organizar uma boa lixinha, começando com um cadillac, uma piscina e um barco. Eu, o tutelado, estava almoçando no amplo cômodo de maneira que pus de lado todos os sonhos de vida fina. O bastante para me concentrar no prato de estanho à minha frente. Mas, quando a refeição terminou, voltaram os voos da imaginação. Calculei que, nesse urgente programa do exército, eu seria um dos mais jovens médicos a graduar-se. E então, bem afinal, a guerra não poderia durar para sempre. Olhei para o anel na minha mão esquerda, o mocho dourado da fraternidade Figama Delta, incrustado na pedra de ônix preto com os dizeres, abre aspas, Universidade de Richmond, 1945, fecha aspas, dispostos em semicírculo na base. Assim como muitos da turma de 1945, aqui estava eu, em 1943, terminando a escola, enfiado num uniforme. Se eu iniciasse a escola médica este mês e terminasse tudo em três anos, imaginei, por então, que poderia ter aquele Cadillac. Dia 16 de dezembro, peguei um monte de horários de trem, de mesinha, de cabeceira e pela centésima vez, examinei cuidadosamente. Mas não importava o que eu pensasse, não havia jeito de, em menos de 30 horas, ir de Abilene, no Texas, até Richmond, na Virgínia. Na realidade, eu teria sorte se o conseguisse no espaço de 48 horas, já que vigorava o horário de guerra e que o Natal vinha próximo. Aquilo significava que 19 de dezembro era positivamente o último dia para sair de Abilene. E agora, ao invés de um resfriado, os médicos estavam chamando o que eu tinha de gripe. Inesperadamente, então, na manhã de 17 de dezembro, o mercúrio do fino tubo de vidro parou em 37 graus. A enfermeira de dia imediatamente comunicou o fato ao médico de plantão oficial do dia. Em poucos instantes, ele surgiu e disse, estou pessoalmente levando-o para a recuperação. Pôs no ombro a minha mochila e pôs-se a caminho por um dédalo de corredores de madeira e eu caminhando apressadamente atrás dele com minhas botas e meu capote. Mal podia acreditar que esses homens e essas mulheres todos oficiais se submetessem a tanto estorvo por causa de um pobre soldado raso. O médico, porém, garantiu-me que caso a minha temperatura se mantivesse normal, ele aceleraria o andamento dos papéis da baixa e eu estaria fora no dia seguinte. A enfermaria de recuperação para onde eu fora transferido era tal qual a que acabara de deixar. Doze leitos perpendiculares a cada parede, vinte e quatro cadeiras pintadas de branco, vinte e quatro mesinhas de cabeceira, cada uma com uma lâmpada e uma pequena luz noturna. Lá estavam, igualmente, os três escritórios por onde se entrava e os três cubículos particulares transversalmente a eles. Só que aqui, porque fôssemos convalescentes, não estávamos impedidos de transitar por outras acomodações do imenso complexo hospitalar, por exemplo, agência postal ou cinema teatro que ficava em outros prédios por interconexão. No entanto, passei o dia sentado à minha cama. Nevava lá fora e eu não queria me expor ao risco de pegar um outro resfriado em algum corredor ventoso. Fiquei meditando sobre o Natal e sobre como seria formidável retornar a Richmond. Tinha certeza de que dariam aos soldados o feriado de Natal e como Richmond era minha cidade de origem, eu poderia estar com a minha família. É claro que papai não estava, mas minha mãe por certo estaria. Aliás, ela era a minha madrasta e embora nem sempre nos houvéssemos relacionado bem, o fato de eu estar sentado dentro de uma caserna num hospital de madeira no Texas com a janela marcada de geada fez com que eu me apercebesse de que eu tinha saudade dela. Até poderia ser que Mary Jane e seu marido viessem de Fort Belvoir na Virgínia. Eu sentia mesmo falta de Mary Jane e até de Henry, de Bruce Gordon, de quem eu sentira ciúme desde que nasceram. Agora que minha madrasta tinha filhos do próprio ventre, eu estava certo de que não ligava tanto para mim. Mas no Natal, bem, seria simplesmente grande observá-los vozeando escadas abaixo. Na hora em que as luzes se apagavam, uma enfermeira atravessava a enfermaria de recuperação tomando as temperaturas e anotando-as num caderninho. Era parte da rotina. Eles estiveram fazendo isso durante o dia todo por intervalos e eu não desconfiei de nada até que um contínuo apareceu junto do meu leito com a minha mochila e meu equipamento sobre o braço dizendo temos que ir para o isolamento. Olhei para ele o que você quer dizer? Eu perguntei você está com febre tenho que levá-lo para uma enfermaria de isolamento mas a minha febre passou estou saindo amanhã. Ele deu de ombros e foi procurar uma enfermeira desta vez eu mesmo lia a temperatura 39 graus e meio inteiramente arrasado seguiu o soldado através de diversos saguães e alojamentos idênticos aos dois em que estivera o máximo que eu esperava era que me levasse de volta para a enfermaria de onde naquela manhã eu viera na qual todo mundo se interessava tanto por mim mas conquanto esta onde agora estávamos parecesse exatamente com aquela vi depois de um minuto de observação que não era a mesma o contínuo disse a ver no acampamento tanta gripe que todos os leitos eram ocupados no instante em que vagavam fui para o que ele me indicou mas sono era algo fora de cogitação e agora o que eu ia fazer o dia seguinte seria 18 eu nunca estaria naquele primeiro trem e se perdesse também o do dia 19 tosse miseravelmente durante a noite toda minha tosse e a dos demais a minha volta mantiveram-me desperto porque a minha febre de repente disparara de novo desde o pré-médico eu sabia que a gripe mal curada era passível de evoluir para uma pneumonia o que acontecia então era que ninguém podia mover um dedo que surtisse algum efeito positivo dizia-se que uns poucos médicos andavam experimentando algumas drogas pouco conhecidas porém não se tratava ainda de medicamentos de uso generalizado se o meu problema acabasse em pneumonia eu nem poderia imaginar quanto tempo teria que permanecer ali todavia na manhã seguinte dia 18 de dezembro a febre cedeu um pouco não o suficiente para permitir minha remoção para recuperação mas o bastante para manter acesas as minhas esperanças falei as novas enfermeiras a respeito da minha meta em Richmond elas foram tão simpáticas quanto as outras de noite um grupo de integrantes do quadro de pessoal estava preocupadamente discutindo o meu problema alguém descobriu enquanto esquadrinhava os horários um trem que saía de Ablene na noite de 19 mais precisamente na madrugada do dia 20 às 4 da manhã com um pouco de sorte seria possível chegar a Richmond bem em cima da hora eu poderia providenciar um jipe para apanhá-lo exatamente aqui no hospital foi o que disse um dos médicos se a sua temperatura continua a descer nós vamos removê-lo de manhã para a recuperação isso vai ser dia 19 de modo que de lá você pode ir direto para a estação amanhã à noite sem mais se apresentar nos alojamentos da sua companhia e maravilha das maravilhas na manhã de 19 minha temperatura novamente voltou ao normal cumprindo-se a palavra do doutor fui de imediato removido para uma enfermaria de recuperação com armas e bagagens e com a requisição de um jipe para me apanhar ali às 13h20 da manhã seguinte ocupei o quarto leito dessa enfermaria que não diferia exteriormente das outras 12 leitos numa fileira 12 na ala lateral 13 escritórios perto da porta 3 pequenos cômodos disponíveis para os casos graves essa disposição conquanto monótona era para mim o quarto mais lindo do mundo ali naquela noite mesmo um jipe estaria vindo a fim de me levar embora para sempre das tormentas de areia e dos campos de exercício naquela tarde vesti o uniforme só para me reacostumar ao uso de roupas esforcei-me por descansar mas estava agitado demais para ficar quieto por muito tempo lá pelas 17h o ocupante do outro leito sugeriu que poderíamos matar o tempo indo ao cinema da primeira vez em que eu estivera numa enfermaria de recuperação raramente ousara me mexer por medo de ficar doente de novo contudo desta vez estava pronto a topar qualquer coisa que abreviasse a espera o suspense desses últimos dias o fato de quase ficar liberado voltando depois para o isolamento e de volta à recuperação isso tudo estava me fazendo ficar com medo fomos a vesperal logo depois do lanche porque eu queria ir dormir cedo nem mesmo me lembro sobre o que era o filme só sei que íamos sentando na sala de projeção quando eu senti um violento acesso de tosse voltamos para a enfermaria por volta das 21h15 eu fazia figa para que a enfermeira já tivesse terminado as suas rondas daquela noite somente o contínuo estava de serviço o que me fez respirar de alívio sentia-me febril e não queria que ninguém ficasse ali colocando um termômetro na minha boca fui à sala do contínuo e pedi algumas aspirinas ele me deu seis comprimidos e três tabletes de aspirina fenacetina e cafeína esses eram os únicos medicamentos que podiam ser livremente distribuídos peguei no fundo da sala a minha mochila minhas botas de calcanhar alto e meu sobretudo verde acinzentado e empilhei-o ao pé da cama depois dobrei meu uniforme e coloquei-o sobre a cadeira pronto para vesti-lo no meio da noite certifiquei-me de que o despertador que uma das enfermeiras me havia emprestado estava preparado para tocar as três horas em ponto finalmente tomei duas aspirinas e um tablete de APC e apesar de a maioria do pessoal estar ainda acordado e perambulando meti-me na cama num segundo eu estava dormindo capítulo 3 um verdadeiro espasmo de tosse me acordou passei a mão sobre a mesinha da cabeceira à procura da cuspideira e cuspi algo minha cabeça doía o meu peito parecia em fogo a enfermaria estava silenciosa e escura só as pequeninas luzes noturnas permaneciam palidamente acesas ao lado de cada leito doze pequenos alos ao longo de cada parede que horas eram firmei os olhos no despertador mas estava escuro demais para vê-lo peguei-o então e segurei-o mais perto do foquinho meia noite peguei a bilha de água de sobre a mesa enchi um copo e engoli mais duas aspirinas e um tablete de APC deitei-me pela primeira vez notando que meus lençóis estavam ficando molhados fiquei tendo de me sentar para cuspir devo finalmente ter tirado uma pestana porque de repente acordei totalmente sem ar quando o acesso de tosse serenou olhei de novo para o relógio duas e dez da madrugada menos de sessenta minutos até a hora de levantar eu estava me sentindo podre suando em bicas o coração as marteladas tomei a última aspirina e tentei reconciliar o sono mas continuei a tossir enquanto alguma coisa se soltava do fundo do peito tive então de agarrar a cuspideira finalmente ajeitei o travesseiro às costas e me recostei isso pareceu aliviar a tosse mas agora eu tinha certeza de que eu estava com febre o corpo todo me doía era preciso que mais ninguém descobrisse até que eu embarcasse a salvo naquele trem verifiquei novamente o relógio estava quase na hora de começar a me vestir desliguei o alarme não tinha o propósito de perturbar todo mundo se eu já estava acordado levantei-me imaginando se eu ousaria ligar a lâmpada para começar a me vestir se essa tosse não acordara ninguém nada mais o faria acendi a luz contornei a cama até a cadeira intrigado com o tremor das minhas pernas peguei o uniforme e prudentemente fui para a junta da mesinha sentei-me inteiramente tonto era preciso ter cuidado caso contrário o motorista notaria algo parei mirando a mesinha a cuspideira estava cheia de sangue vivo e brilhante até a borda uma luz se deslocava proveniente da sala perto da porta fui até lá e olhei para dentro o auxiliar estava lendo uma revista empreste-me um termômetro por gentileza eu pedi ele se levantou e alcançou-me um que estava na prateleira afastei-me alguns passos antes de colocá-lo sobre a língua era só da minha conta depois de um minuto chequei a temperatura a luz que coava pela ponta da sala ao lado li ou tentei ler não podia entender o que estava se passando não importava o quanto eu sacudisse o termômetro o fio de mercúrio parecia chegar ao máximo o auxiliar surgiu atrás de mim e tirou o termômetro da minha mão quase 41 graus e meio ele gritou e antes que me fosse possível detê-lo ele correu atravessou as portas duplas que davam para o corredor no minuto depois voltava com a enfermeira da noite a toda abrida ela apanhou na prateleira da sala ao lado um outro termômetro e pôs-se a controlar o tempo pelo relógio enquanto eu me maldizia por cabeça oca depois a enfermeira retirou o termômetro olhou sente-se disse ela guiou-me então como uma criança pequena até a cadeira onde o rapaz estivera sentado ordenando-lhe você permanece aqui com ele e eu volto num segundo enquanto ela desaparecia eu disse ao soldado eu não posso ficar por aqui eu tenho de conseguir me vestir eu preciso tomar um trem dentro de exatamente uma hora tenha calma ele respondeu o médico já está vindo o que é que havia com o cara será que ele não tinha me escutado eu estou indo para a Albilene eu falei um jipe estará vindo me buscar dentro de 20 minutos está certo ele respondeu faça o favor de sentar-se quietinho tudo vai ficar bem aquele lunático jamais ligaria para o que eu estava dizendo e o mesmo aconteceu quando o doutor chegou auscutou-me o peito e começou a cogitar de raio x ele jamais andará tanto disse a enfermeira é melhor chamarmos uma ambulância a enfermeira deu um telefonema enquanto eu tentava explicar que eu não estava esperando ambulância nenhuma era um jipe ainda estava falando quando dois soldados entraram correndo com uma padiola o doutor ordenou-me que deitasse e que considerando-se que eu devia estar dentro do uniforme era uma loucura todavia soldado rasa não discute com o capitão deitei-me na padiola colocaram a minha volta alguns cobertores e ergueram a coisa toda logo a seguir senti o ar frio da noite no meu rosto estavam jeitosamente me colocando dentro de uma ambulância e em seguida saímos feito flecha por cima de uma estrada pouco tempo depois a porta foi aberta e de novo senti aquele sopro de ar gélido conduziram-me abrindo algumas portas e depositaram a padiola dentro de um quarto cheio de aparelhagens um homem de roupa branca inclinou-se sobre mim e disse você acha que pode ficar de pé só por um minuto eu quase ri quando os dois guardadores da padiola enfiaram os dois braços entre os meus e me puseram de pé e eu respondi muito mais que um minuto fico na estação ferroviária ainda me segurando pelos braços conduziram-me a um painel vertical provido de uma reentrância pouco profunda com o que se devia apoiar o queixo o homem de branco medindo-me com os olhos um metro e oitenta e três centímetros disse girando uma manivela do lado do dispositivo para alçá-lo um pouquinho e dando um tapinha na reentrância como a indicá-la para mim perguntou você pode chegar o queixo até aqui isso ótimo agora fique quieto por um segundo os auxiliares largaram os meus braços e foram com o técnico para detrás de uma divisória escutei um clique e um zumbido o zumbido aumentou e aumentou estava ficando mais forte estava dentro da minha cabeça meus joelhos pareciam feitos de borracha estavam se dobrando eu estava caindo e o zumbido continuava a crescer capítulo 4 de repente pus-me sentado com o sobressalto que horas eram olhei para a mesinha de cabeceira mas eles haviam tirado o relógio para falar a verdade onde é que estava o meu material os horários de trens o meu relógio olhei a minha volta achava-me num quarto minúsculo que eu jamais vira graças ao clarão vermelho da luz da noite via que a cama praticamente o tomava havia uma cadeira branca de madeira perto da soleira da porta a cama a mesinha isso era tudo onde é que eu estaria como é que eu tinha chegado ali fiz uma panorâmica tentando me lembrar o aparelho de raio-x exato eles me levaram para a sala de radiografias e eu devo ter desmaiado ou qualquer coisa assim o trem eu tinha perdido o trem alarmado pulei para fora da cama procurando as minhas roupas é claro que o pessoal do raio-x não sabia nada a respeito do trem por isso eles me haviam posto ali dentro ao invés de me mandar de volta para onde o jipe estava me esperando meu uniforme não estava sobre a cadeira olhei debaixo dele de trás nem a mala de campanha nem nada onde mais se não naquele pequeno armário embutido poderiam ter guardado as minhas coisas talvez debaixo da cama voltei-me e então gelei alguém estava deitado sobre aquela cama cheguei mais perto tratava-se de um jovem de cabelos castanhos e curtos e móvel mas não aquilo era impossível eu acabara de saltar daquela cama por um momento breve momento eu lutei com os mistérios do que se passava era algo excessivamente esquisito de se pensar além do que eu não dispunha de tempo para tanto o auxiliar talvez minhas roupas estivessem dentro do seu quarto precipitei-me para fora do pequeno cômodo e procurei a minha volta duas fileiras de lâmpadas noturnas brilhavam contra as paredes da enfermaria não me parecia ter estado ali antes todavia não era fácil garantir todas elas eram muito semelhantes a porta da sala que ficava exatamente numa transversal a mim estava aberta a luz estava acesa mas nem sinal de auxiliar então eu entrei as prateleiras sustinham somente o equipamento de costume nada de roupas nem de sapato à vista as salas do médico e da enfermeira estavam às escuras ninguém por lá silenciosamente caminhei pelo corredor lateral na grande sala onde os soldados dormiam imaginando se eles não poderiam ter colocado meu equipamento por ali em algum canto a luz porém estava pálida demais não se podia ver muita coisa salvo alguns roncos e tosses ocasionais não se ouvia um único ruído voltei pelos escritórios e dei no corredor por onde vinha um sargento carregando uma bandeja de instrumentos coberta por um pano com toda certeza ele não sabia de nada mas eu me sentia tão feliz de encontrar alguém acordado que eu fui em sua direção perdão sargento disse eu o senhor não teria visto o auxiliar dessa unidade? ele não respondeu sequer olhou para mim continuou a vir na minha direção sem diminuir o passo ei presta atenção eu berrei saindo do seu caminho no instante seguinte já ele havia me ultrapassado como se em momento algum me tivesse visto embora eu ignorasse como não nos havíamos esbarrado foi então que eu vi uma coisa que me deu uma nova ideia estava no corredor mais para baixo uma porta de metal pesado dando saída para o exterior corri em direção a ela mesmo que tivesse perdido o trem descobriria um jeito de chegar a Richmond quase sem me aperceber dei comigo mesmo do lado de fora correndo celeramente de modo mais rápido do que fora capaz em toda a minha vida não estava tão frio quanto antes na realidade eu não sentia nem frio nem calor fiquei estupefato quando ao olhar para baixo não vi o solo mas sim copas de arbusto do gênero prosopes grandulosa o acampamento Barclay parecia ter ficado bem para trás à medida que eu me deslocava veslosmente sobre o deserto escuro e frio minha mente continuava a dizer que o que eu estava fazendo era impraticável e ainda assim estava acontecendo uma cidade passou sob mim feito relâmpago os sinais luminosos cintilando nos cruzamentos aquilo era ridículo um ser humano simplesmente não podia voar sem um avião mas eu estava voando muito baixo para um avião a região parecia agora mais arborizada grandes campos polvilhados de neve vez por outra eu enxergava uma estrada mas o tráfego era reduzido àquela hora da noite e as cidades pelas quais eu passava estavam escuras e silenciosas estava indo para Richmond sabia-o de algum modo desde o momento em que irrompia a porta do hospital afora o fato de estar indo cem vezes mais rápido do que qualquer trem sobre a terra poderia sem dúvida me levar a Richmond mas agora que eu meditava no assunto como podia estar certo de ser aquele o caminho para Richmond só viajar uma vez entre o Texas e Virginia indo por outro trajeto além do que uma grande parte da viagem ferroviária tinha transcorrido durante a noite o que era que me fazia pensar que eu poderia por minha própria conta achar o caminho de volta a Richmond nesse momento um rio extremamente largo estava sobre mim havia uma ponte comprida e alta e na outra margem a maior cidade a que até então eu chegara oxalá me fosse possível descer e encontrar alguém que me fornecesse alguma indicação quase de imediato notei que estava descendo mais devagar um foco azul brilhante estava bem abaixo de mim justo onde duas ruas confluiam vinha do gás neon de um anúncio luminoso colocado sobre a porta de um prédio térreo em cuja janela da frente se lia cerveja pabst rótulo azul as letras piscando sobre a porta diziam café restaurante e uma luz coada pelas janelas derramava-se pela pavimentação fixando-a dei comigo mesmo completamente parado a sensação de me ver de algum modo no ar suspenso a mais ou menos 15 metros era ainda mais estranha do que aquela ventania mas eu não dispunha de tempo para queimar as pestanas pensando nisso pois um homem apareceu andando a passo rápido pela calçada finalmente pensei poderia descobrir que cidade era aquela e em que direção estava indo no mesmo instante em que a ideia me veio à mente vi-me com os pés sobre a calçada acompanhando o passo apressado do desconhecido pensamento e movimento tinham se reduzido a uma só coisa tratava-se de um paisano talvez na casa dos 40 envergando capote sem chapéu estaria sem dúvida mergulhado em algum pensamento porque sequer me olhou no momento em que eu tomei o passo ao seu lado por favor disse eu pode me dizer que cidade é esta e ele continuou andando senhor por gentileza disse eu mais alto eu não sou daqui eu gostaria muito de ir chegamos ao café e ele se virou estendendo a mão para pegar a maçaneta da porta será que o homem era surdo eu me perguntei levantei a mão esquerda para tocar no seu ombro e eu não encontrei resistência fiquei ali de pé em frente a porta boquiaberto embasbacado enquanto ele abriu-a e desapareceu lá dentro fora como se eu houvesse tocado em um arra efeito algo como se não existisse ninguém ali não obstante eu o vira distintamente até mesmo o queixo onde a barba preta estava por fazer renunciei ao mistério do homem sem substância e me encostei no cabo de um poste telefônico para repensar os acontecimentos meu corpo atravessou aquele cabo como se tampouco ele também estivesse ali lá na calçada daquela cidade desconhecida passara-me pela cabeça um pensamento de incredulidade o mais esquisito e árduo que eu jamais tivera o homem no café este poste telefônico supunha que fossem perfeitamente normais supunha fosse eu que de algum modo houvesse mudado e se de algum jeito impossível ou inimaginável eu tivesse perdido minha solidez se eu tivesse perdido minha capacidade de segurar coisas de estabelecer contato com o mundo até mesmo de ser visto o que acaba de acontecer com aquele homem era óbvio que em momento nenhum ele nem me viu nem me ouviu e agora estando eu diante de fatos sabia que tampouco aquele sargento no hospital tinha me visto ou ouvido era como se eu não existisse para eles e continuaram os pensamentos perturbadores se aqueles dois não me tinham visto o que é que tinha me feito pensar que as pessoas do colégio médico de Virginia iriam ser capazes de me ver qual era o sentido daquela impetuosa corrida para Richmond se quando eu chegasse ninguém poderia registrar a minha presença o mesmo em relação ao Natal e se eu chegasse em casa para o Natal e nem mesmo a minha família pudesse me enxergar assolou-me uma terrível solidão eu tinha de readquirir aquela solidez a qual as demais pessoas correspondiam de algum modo de algum jeito eu tinha de fazer isso de repente recordei-me do rapaz que eu vira sobre a cama aquele exigo quarto do hospital e se aquilo fosse eu ou seja lá o que for a parte material minha parte física da qual por algum processo inexplicável me separasse e se a forma que eu deixara deitada num quarto hospitalar no Texas fosse a minha própria forma e se o fosse como é que eu poderia dar por lá de novo porque tão impensadamente me afastara eu de lá movia-me de novo velozmente me afastando da cidade abaixo estava o rio muito largo eu parecia estar voltando voltando para de onde viera e tudo isso ainda mais rápido do que antes lagos colinas e fazendas sumiam-se sob mim à medida que eu seguia a toda numa linha reta constante sobre a terra ensombrecida pela noite então finalmente rarearam as árvores e num relance vi e reconheci os arbustos de prosópes grandulosa e as revinas áridas do leste do Texas lá estavam os telhados dos alojamentos do acampamento Berkeley silhuetas negras e longínias recortadas no chão coberto de neve agora eu descera e estava reduzindo a velocidade no momento eis-me parado de pé em frente ao hospital da base corri para dentro lá estava o setor de admissões onde havia dez dias eu preenchera a ficha evidentemente estava silenciosa aquela hora da noite porque os escritórios estavam fechados e trancados sobressaltado desloquei-me pelo corredor da esquerda mas detive-me ao observar que ele me levava a algo que parecia um refeitório onde é que estava o auxiliar a quem cedo eu fizera despertar naquela noite finalmente depois de passar por inúmeros sagões cheguei a uma grande sala que me pareceu familiar havia sobre cada leito enfileirado junto à parede uma forma adormecida todavia aquela porque eu procurava aquela que eu agora estava convicto de pertencer a mim estava num dos pequenos quartos próximos à porta disso eu tinha certeza olhei ansiosamente para dentro de cada um deles os dois primeiros estavam vazios e no último havia um homem em tração ambas as pernas engessadas voltei para o corredor e olhei para os lados indeciso onde é que estava aquele pequeno quarto pelo menos em que ala daquele hospital imenso estaria ele situado eu puxava pela cabeça torturava o cérebro tentando me lembrar de alguma coisa fosse o que fosse algo que me ajudasse a localizá-lo mas de nada adiantava devia ter estado inconsciente quando me transportaram da sala de raio-x e quando acordei estivera tão obcecado pela ideia de chegar à Virgínia que saíra rapidamente sem sequer olhar para trás o caso era que por ali em algum lugar dentre aproximadamente 200 alojamentos existia um quarto exíguo que se revestia para mim de infinita importância e ele poderia ser qualquer um dentre tantos desse modo teve início uma das mais estranhas buscas que já houve à procura de mim mesmo corri de uma para outra enfermaria daquele enorme complexo hospitalar parando em cada pequeno quarto curvando-me sobre o ocupante do leito e prosseguindo apressado havia centenas e centenas desses cubículos de solteiro uns iguais aos outros as enfermarias eram tão semelhantes que logo me confundia a respeito daquelas em que eu estivera já não sabia até aquele ponto se eu estava ou não estava indo ou vindo pelos mesmos trajetos aos poucos uma verdade bem mais alarmante tomou conta de mim em momento algum eu me vira a mim mesmo não de fato não do modo pelo qual eu vira outras pessoas do peito para baixo observar o suficiente para saber que se tratava de mim mesmo mas dos ombros para cima agora me apercebia que tudo se reduzia a uma imagem bidimensional como que espelhada olhando-me fixamente de dentro de um compartimento de vidro vez por outra um instantâneo também bidimensional e isso fora tudo a minha presença volumétrica animada e capaz de ocupar o espaço curvo essa de modo algum eu conhecia descobrir a ser aquele o modo porque reconhecemos as pessoas não pelo formato do nariz nem pela cor dos olhos mas pelo impacto do todo tridimensional com todos os componentes a um só tempo é claro que eu sabia quanto media e pesava como se memorizasse a descrição de um estranho fui repetindo um metro e oitenta e três oitenta quilos e setecentos gramas todavia de que adiantava aquilo quando se estava estirado sobre a cama ali se encontravam fileiras e fileiras de soldados que deviam ter mais ou menos aquela dimensão tal como eu estavam todos por volta do final da mocidade ou lá pelos vinte anos quase todos enfiados em pijamas de hospital sob cobertores do exército e todos os cabelos cortados a moda escovinha a forma porque eu procurava tinha de estar num dos três pequenos quartos para solteiro que ficavam à frente de cada enfermaria isso era o único fato que eu conhecia perfeitamente naqueles quartos não obstante eu já havia visto uma dúzia de homens que se assemelhavam precisamente com um sujeito que eu acreditava ser eu mesmo além de que mal começava a procura naquele lugar que mais parecia um labirinto como eu ia saber que me havia achado a mim mesmo teria eu morrido continuei a caminhar a parar a examinar rosto sem que conseguisse me encontrar a solidão que experimentava na cidade pouco familiar transformava-se em pânico sempre crescente eu estava isolado de toda e qualquer pessoa no mundo desligado da própria solidez da terra física e agora até mesmo da minha identidade se a pessoa sobre a cama era pesada ou no caso de ter cabelo louro ou sardas eu me precipitava para ela mas nem sempre era fácil distinguir esses sinais ao halo pálido da luz noturna não havia esperança apoiei-me em uma parede a posição era um hábito a despeito de haver crescido acostumado ao fato de que paredes e mobílias não me sustentavam e quebrei a cabeça atrás de alguma informação da memória alguma característica física que me identificasse exclusivamente a mim entre todos aqueles soldados que pela casa dos 20 anos ali dormiam algum sinal no rosto ou nas mãos alguma verruga talvez ou uma cicatriz não o anel claro o onyx negro e oval com o mocho dourado por que eu não pensara nisso antes seria preciso reiniciar tudo voltar a cada quarto onde estivesse deitado um sujeito que se parecesse com aquilo que eu achasse que eu mesmo parecia recomecei pelo caminho de onde viera quer dizer eu achava que era esse o caminho tudo era tão confuso enfermarias idênticas dando para corredores idênticos entrei e saí rapidamente nos quartos de solteiro procurando numa mirada ver se a mão esquerda estava fora das cobertas as mais das vezes porém estava escondida entre os lençóis e tudo que então me cabia fazer era esperar que o indivíduo mudasse de posição no momento demorei-me sentado ao lado de um jovem de cabelos pretos cujo queixo e boca faziam-me a claridade mortiça recordar os de meu pai o rapaz gemia baixo dormindo sobre o lado esquerdo com o braço esquerdo sobre o travesseiro quanto mais eu fixava o olhar sobre ele mais me convencia de que aquele era o meu próprio eu físico por diversas vezes consecutivas agarrei o travesseiro tentando atirá-lo longe mas meus dedos fechavam-se em pleno ar finalmente o moço levantou-se apoiado sobre um cotovelo apalpando a mesinha de cabeceira atrás da jarra de água sua mão esquerda ostentava uma aliança de ouro continuei a procurar de enfermaria a enfermaria passei por um bom número de soldados despertos que ou silenciosamente olhavam para o teto ou se sentavam sobre a beira da cama fumando um cigarro e era precisamente esse pessoal acordado que tornava minha solidão terrível uma coisa é entrar sem ser percebido num quarto onde alguém esteja dormindo outra muito diferente é ver que a pessoa olha diretamente para você e não manifesta sinais da sua existência no saguão ainda uma vez dei um pulo para o lado dando passagem a uma enfermeira ou a um ordenança que se aproximasse agora sabia que não colidiríamos nem mesmo nos poderíamos tocar um no outro embora o pensamento de que alguém podia andar através do mesmíssimo espaço onde eu me achava de pé fosse algo a que eu não podia fazer frente finalmente minha perambulação conduziu-me ao departamento de raio-x o operador de roupa branca que anteriormente eu encontrara estava sentado a uma mesa tendo alguns papéis num prendedor ali estava o último dos seres humanos que tinham falado comigo gritei para ele olhe para mim estou bem aqui de pé ele destampou sua caneta e tomou nota de alguma coisa seria verdade que nada mais que umas poucas horas fosse tudo o que me medeasse o momento em que me haviam numa padiola conduzido para ali e aquele instante agora com toda certeza aquilo acontecer havia semanas havia anos ou a questão era de minutos havia também alguma coisa esquisita com o tempo naquele mundo onde regras a respeito de espaço velocidade massa não vigiam eu perdera toda a capacidade de avaliar o quanto demorava uma daquelas experiências se uma fração de segundos se horas não sabia relutei em me afastar da única pessoa que até então reconhecera todavia depois de não sei quanto tempo eu continuei a minha peregrinação mais corredores mais enfermarias doze leitos enfileirados perpendicularmente à parede direita doze ao longo da parede esquerda três escritórios lá no fim próximos à porta três quartos depois deles homens que dormiam homens totalmente acordados indivíduos entediados seres que sentiam medo jamais porém o anel com o mocho um jovem chorava dentro de um cubículo provavelmente nostálgico muitos de nós choravam no momento em que pensávamos no fato de que ninguém nos via especialmente naquele momento quando o natal já ia chegando ninguém no outro cubículo cama desprovida de lençóis no último quarto recuei surpreso havia alguém sobre a cama com tudo em ordem só que o lençol havia sido puxado de modo a cobrir inteiramente a cabeça deixando descobertos apenas os braços aqueles braços pareciam estranhamente enrijecidos retos sem naturalidade as mãos com as palmas viradas para baixo e eu vi um pequeno mocho de ouro estava no dedo médio um mocho incrustado numa pedra oval de onyx negro capítulo 5 olhos cravados naquela mão engatinhei devagar na direção da forma havia alguma coisa de terrível a respeito mesmo a pálida claridade da luz para a noite pude observar que os braços estavam brancos demais e muito lisos onde já havia eu visto uma mão igual àquela lembrei-me então a mão do vovô Dabney exposto na sala de estar em Mosside retornei para a porta o homem sobre aquela cama estava morto experimentei a mesma relutância que da primeira vez em que fora forçado a permanecer dentro de um quarto com uma pessoa morta mas e se aquele fosse o meu anel então então seria o mesmo tratar-se-ia da parte separada de mim aquilo significava que eu estava pela primeira vez em toda essa experiência ocorreu-me a palavra morte em conexão com o que estava se passando acontece que eu não estava morto como poderia conciliar as duas coisas estar morto e acordado eu pensava a morte era diferente e realmente experimentava isso a morte era eu não sabia mergulhar no vazio era o nada mas eu era eu mesmo completamente acordado só que sem um corpo físico para operar freneticamente agatanhei o lençol tentando afastá-lo para descobrir a fisionomia do cadáver meus esforços sequer agitaram o ar silencioso do pequeno quarto finalmente afundei na cama desesperado ou melhor fiz isso mentalmente pois que na realidade meu ser desencarnado não foi apto a contatá-la fisicamente ali bem ali estavam minha própria forma e minha própria substância muito embora tão distantes de mim quanto os planetas uns dos outros era isso a morte? consistia numa separação de uma parte da pessoa? eu ainda não tinha qualquer certeza quando começou a operar-se uma mudança na luz do quarto de repente percebi que se havia tornado mais brilhante muito mais brilhante do que fora virei-me com o fito de examinar a lâmpada acesa sobre a mesinha da cabeceira não havia dúvidas quanto a impossibilidade de um simples filamento construído para suportar energia elétrica de 15 watts irradiar tanta luz olhei pasmado ao brilho que aumentava vindo de parte nenhuma aparecendo esplender ao mesmo tempo por toda a parte nem todas as lâmpadas na enfermaria produziriam aquele brilho com tanta intensidade nem mesmo todas as lâmpadas do mundo brilhava tanto que chegava as raias do impossível era algo como se um milhão de maçaricos ardessem a um só tempo surgiu-me um pensamento bem no auge de minha estupefação um pensamento prosaico provavelmente originário de alguma conferência versando sobre biologia nos tempos da universidade abre aspas estou feliz por não ter neste instante olhos físicos esta luz poderia destruir minha retina num décimo de segundos fecha aspas não não há luz corrigir-me a mim ele ele seria excessivamente brilhante para ser olhado isso porque então percebi não se tratar de luz mas de um homem que ingressava no quarto ou melhor um homem feito luz muito embora isso não fosse mais possível de conceber do que a incrível intensidade luminosa em que sua forma se estruturava no momento em que o percebi emergiu uma ordem em minha mente levante-se as palavras vinham de dentro de mim mesmo não obstante investidas de uma autoridade que meus simples pensamentos jamais possuíram coloquei-me de pé e enquanto fazia lá eclodiu a certeza estupenda você está na presença do filho de Deus ainda uma vez pareceu-me o conceito estruturar-se dentro de mim não porém como pensamento sem especulação era um tipo de saber saber imediato e completo conhecia também outros fatos a respeito dele por exemplo que esse era o ser masculino mais total que eu já encontrara se se tratava do filho de Deus então seu nome era Jesus mas não o Jesus dos meus livros da escola domingueira era diferente este era gentil terno compreensivo e provavelmente um tanto ou quanto débil aquela pessoa era o próprio saber mais velha do que o tempo e no entanto mais atual do que ninguém que eu já houvesse encontrado e acima de tudo eu sabia que aquele homem me amava sabia-o com aquela mesma certeza interior misteriosa muitíssimo mais que poder era amor incondicional que emanava dessa presença um amor assombroso um amor além do nível mais arrojado de que se fosse capaz a minha imaginação esse amor conhecia cada aspecto negativo do meu ser as altercações com a minha madrasta meu temperamento explosivo os devaneios sexuais que jamais pude controlar cada pensamento e cada ação má egoísta desde o dia em que eu nasci tudo isso ele conhecia e aceitava-me exatamente como eu era e do mesmo modo ele me amava quando digo que ele conhecia tudo a meu respeito quero significar que isso era simplesmente um fato observável porque cada um dos episódios da minha vida haviam penetrado naquele quarto simultaneamente a sua presença radiante e isso não obsta a que eu deva descrevê-lo a todos se os abordar tudo o que se passara comigo ali estava visível a olho nu situado no tempo e animado de vida parecendo acontecer naquele exato momento como isso era possível não sabia jamais até então experimentara o tipo de espaço que parecia formar o nosso contorno o pequeno quarto para solteiro ainda era visível todavia não mais como continente ao invés disso circundava-nos o que eu só poderia interpretar como um mural enorme com a característica tridimensória das figuras que o compunham as quais falavam e moviam-se muitas dessas figuras pareciam ser eu mesmo petrificado vi-me a mim mesmo de pé junto ao quadro negro numa aula de ortografia contemplei-me recebendo o distintivo correspondente a águia entre aspas na minha tropa de escotismo conduzindo vovô Dabney pela varanda em Mosside vi-me como uma criança raquítica arquejando-a à procura de ar dentro de uma incubadeira simultaneamente parecia não haver antes nem depois uma cesárea tirava-me do ventre de uma jovem mulher doente e morimbunda que eu jamais pudera contemplar seguiu-se a percepção de mim mesmo alguns meses mais velho no colo de uma mulher que expressava ternura no rosto emoldurado com óculos de aro de prata e onde sobressaíra um nariz adunco ao nosso lado no chão brincava uma menina com três anos de idade devia ser Mary Jane muito embora não pudesse é claro lembrar-me dela naquela idade todavia a senhorita William era exatamente como eu aguardava na retina apareceu-me em muitas cenas num arrebatamento de saudade a muito represada percebi quanto eu a amava paralelamente a estas cenas vi o papai trazendo para Mosside uma morena alta e esguia era a mulher com quem iria casar-se Mary Jane e eu entramos com ambos na casa de Broke Road número 4306 eu parei intimidado junto à janela da casa de jantar doido para sair mas com medo do menino que estava perto da porta cenas tristes e alegres entremeavam-se vi quando apanhei do tal garoto experimentei humilhação quando minha irmã despencou-se de dentro de casa para me defender comprando a minha briga depois vi-me chorando quando o papai se despediu por uma semana por duas um mês sempre sendo levado pelo seu trabalho muito de tristeza tinha raízes em mim esquivei-me a um beijo de boa noite que minha madraça tentou me dar cheguei a ver o próprio pensamento que originou aquilo recuso-me a amar esta mulher minha mãe morreu a senhorita Williams foi embora se eu lhe dedicar o meu amor ela também vai me deixar seguiu-se a visão de mim mesmo aos 10 anos de idade de pé junto à mesma janela da sala de jantar enquanto o papai ia ao hospital buscar a mamãe e o Henry nosso novo irmão sem mesmo ter visto lá estava eu decidindo que não ia gostar do recém-chegado outras cenas centenas milhares sucederam-se todas iluminadas pela luz clara e vidente uma existência em que o tempo parecia ter cessado em tempo comum uma simples olhadela em tantos eventos tomaria semanas e eu sequer tinha a sensação dos minutos passando quando completei 12 anos mudamos-nos para uma casa nova situada pelo limite oeste de Richmond lá estava a cena vi a nova bicicleta que o vovô e a vovó Dabney me haviam dado revi-me pedalando umas mil vezes por sobre a ponte da estrada de ferro para ir vê-los em Mosside nem faltou a tarde em que eu vim para casa e encontrei o passeio juncado de lascas de madeira de bálsamo tudo que sobrava do aeromodelo gigante que eu colara tira por tira numa trabalheira de louco observei minha fúria centralizada no Henry de 3 anos que cometera esse ultraje fúria que com o passar do tempo empederniu-se numa taciturna retirada do convívio de toda a família também foram evocados episódios do meu tempo de curso colegial datas exames de química melhor tempo da escola na corrida de uma milha revi o dia em que colei grau minha admissão na universidade de Richmond e durante todo esse tempo continuei a observar minha pose de pescoço duro e meu afastamento de minha mãe de meu irmão Henry e mesmo da pequena Bruce Gordon depois lá estava o papai chegando em casa no seu uniforme de major lá estava eu deslocando-me até a agência de correios para o alistamento militar observei o processo de chamada no acampamento Lee e eu com centenas de outros recrutas embarcando no trem para o acampamento Berkeley cada pormenor de 20 anos de existência estava ali para ser visto tudo o que havia de negativo de positivo os pontos e o habitual o comum tudo eis que então no meio dessa visão de tudo o que ocorrera surgiu uma questão e a pergunta estava implícita em cada cena parecendo assim como as próprias sequências ter sua origem na luz cheia de vida ao meu lado então veio a pergunta o que você fez da sua vida óbvio que não se tratava de uma pergunta no sentido que ele estivesse atrás de informação já que era patente o que eu fizera da minha vida e de qualquer modo essa retrospectiva total perfeita e detalhada veio dele não de mim eu não teria podido de modo próprio recordar um décimo do que ali aparecera se ele não tivesse me mostrado e então a pergunta soou novamente o que você fez da sua vida a pergunta parecia dizer respeito a valores não há fatos o que você realizou com as cotas do tempo que lhe foram dispensadas e todos os acontecimentos de uma juventude tipicamente encantada pareceram à luz dessa pergunta dessa indagação não apenas indiferentes mas triviais não tinha eu feito alguma coisa duradoura alguma coisa importante desesperadamente eu procurei algo em torno de mim mesmo algo que pudesse parecer válido à luz dessa realidade resplandecente não que houvesse pecados espetaculares só as fantasias sexuais de hábito e a reserva da maior parte dos adolescentes porém se não existiam despenhadeiros horrendos tampouco havia grandes alturas tudo tinha sido uma clamorosa míope e constante preocupação comigo mesmo será que eu jamais ultrapassar os meus próprios interesses imediatistas não tinha eu feito nada que fosse reconhecido como valoroso finalmente localizei o momento culminante da minha vida ora eu tornei minha escoteiro águia de novo as palavras pareceram emanar da presença ao meu lado quando eu ouvi ou senti isso foi a sua glória era verdade eu podia eu podia me ver no centro do círculo recebendo prêmio inundado de orgulho a admiração da minha família dos meus amigos estampada no olhar que todos me dirigiam eu 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 sempre no centro será que não se tinha sucedido nenhuma ocasião em que eu houvesse permitido a alguém ocupar o ponto central depois aos 11 anos ansioso dirigia-me a um ofício religioso pedindo a Jesus fosse ele o senhor da minha vida mas percebi o quão rapidamente a excitação inicial se transformou em rotina monótona aos domingos pior eu percebi a fatuidade e a autoestima que estavam na base de tudo eu era melhor do que os guris que não iam à igreja melhor até mesmo do que muitos que lá compareciam como prova lá estava o meu distintivo de impoluta assiduidade comecei então a apontar os meus cursos a nível de pré-médico expliquei que ia ser médico que eu ia ajudar as pessoas todavia o cadilac o avião particular estavam visíveis nos bastidores das cenas de aula naquela luz toda e radiante eles eram pensamentos tão observáveis quanto qualquer ação de repente senti raiva da própria pergunta não era justo claro que eu não tinha feito nada com a minha vida eu nem tinha tido tempo como se poderia julgar uma pessoa que nem tinha começado a viver todavia o pensamento em resposta não revelava um só traço de julgamento a morte e a palavra estava penetrada de amor podia vir a qualquer idade é é claro sabia que bebês e crianças de tenra idade morriam não importa como eu sempre presumira que uma vida longa me era de algum modo devida que dizer do seguro cujo prêmio eu receberia ao completar 70 anos antes que pudesse chamá-las de volta as palavras se perdiam nesse estranho campo de manifestação onde a comunicação processava-se por meio do pensamento em lugar do discurso havia alguns meses eu fizera o plano securitário padrão de vida que a polícia oferecia aos que estavam na ativa na algum recanto da minha subconsciência acreditei que aquele pedaço de papel garantia a própria vida se já antes suspeitava de que havia alegria na presença ao meu lado agora eu estava convicto disso a luminosidade pareceu vibrar e bruxulear numa espécie de riso sagrado não por minha causa nem por ser tão tolo não se tratava de uma risada de chacota mas sim o gáudio que parecia dizer que a felicidade era ainda mais duradoura a respeito de todo o erro e calamidade foi então que eu compreendi no êxtase daquele riso que era eu mesmo quem estava tão ásperamente julgando os acontecimentos fora eu quem os vira triviais egoísticos sem importância nenhuma condenação desse tipo vinha da glória resplandecendo a minha volta ele não censurava nem reprovava simplesmente me amava aquilo tudo era uma prova do seu amor simplesmente planificava o mundo com a sua própria presença e ainda de algum modo assistindo-me pessoalmente ali ele permanecia aguardando minha resposta a pergunta ainda em suspenso no ar ofuscante que tem você para me mostrar daquilo que fez com a sua vida já havia entendido que durante os meus primeiros e desvairados esforços para sair-me com alguma resposta de impacto eu não havia por meio nenhum atingido o objetivo ele não estava perguntando a respeito de proezas nem de prêmios como tudo ou mais que se originava dele a questão dizia respeito ao amor quanto fora você capaz de amar devotar aos outros o amor que lhe foi devotado totalmente incondicionalmente ao ouvir uma tal pergunta percebi-me do quão tola era a tentativa de descobrir uma resposta nas cenas que se desenrolavam certamente eu não sabia fosse possível um amor daquele nível indignado pensei alguém devia ter me dito aquele era um bom momento para atinar com o significado da vida alguma coisa como submeter-se a um exame final e descobrir que se ia ser testado num assunto que jamais se estudara se era aquele o ponto de convergência de tudo por que que ninguém me havia dito e não obstante esses pensamentos se originassem de auto-piedade e auto-desculpismo o pensamento em resposta não trazia nenhuma reprimenda nada além de uns laivos de riso celestial se ocultava atrás das palavras sem dúvida que eu lhe disse mas como e ainda tentando justificar-me como teria sido isso possível que ele me houvesse dito e eu não tivesse ouvido disse-lhe através da vida que eu vivi disse-lhe através da morte que eu morri e se você observar verá mais com um estremecimento notei que nos movíamos eu não tivera consciência de haver deixado o hospital agora no entanto ele não estava à vista tinham esvanecidos acontecimentos vivos da minha existência os quais antes nos rodeavam no lugar deles parecia que estávamos voando bem alto sobre a terra juntos em direção a um longínquo ponto de luz não se assemelhava a viagem em desdobramento que eu antes fizera naquele caso obcecavam-me os meus próprios pensamentos e eu parecer aquagens e tangenciar a superfície da terra agora estávamos mais alto deslocando-nos com maior rapidez e sempre como me fora ordenado com os meus olhos nele essa forma de movimento não mais parecia estranha nem alarmante o ponto distante ganhou as dimensões de uma grande cidade na direção da qual estávamos descendo ainda era noite mas chaminés de fábrica largavam fumaça e muitos edifícios deixavam ver luzes acesas em todos os andares um oceano ou um extenso lago situava-se além das luzes bem poderia ser Boston Detroit ou Toronto não se tratava de nenhum lugar onde eu houvesse estado isso eu tinha certeza mas óbvio pensei enquanto nos aproximávamos o bastante para enxergar as ruas superlotadas tratava-se de um lugar onde indústrias de artefatos bélicos estavam operando 24 horas por dia na realidade as ruas estavam fervendo de gente bem abaixo de nós dois homens investiam um contra o outro no mesmo trecho de calçada um instante depois um passou através do outro o mesmo acontecia dentro das fábricas que zumbiam e nos edifícios de escritórios onde eu podia enxergar com a mesma facilidade com que se enxergava nas ruas gente demais nas máquinas e sentadas nas mesas um homem de cabelos grisalhos ocupava uma cadeira dentro de um cômodo ditando uma carta num cilindro que girava um outro indivíduo talvez uns dez anos mais velhos de pé atrás do primeiro nem uma polegada afastado permanecia tentando agarrar o tubo condutor de fala até que pudesse arrebatá-lo da mão do primeiro não dizia ele se você pedir cem dúzias eles cobrarão mais peça mil dúzias de uma vez Pierce teria arranjado um negócio melhor porque você mandou o Bill naquela tarefa com a Treadwell prosseguiram corrigindo dando ordens enquanto o homem da cadeira parecia nem mesmo vê-lo ou ouvi-lo notei esse fenômeno repetidamente gente alheia aos que estavam bem ao lado observei um grupo de trabalhadores do tipo congregação reunidos em torno de uma cantina onde serviam café uma das mulheres pediu um cigarro a uma outra na realidade ela suplicou já que era aquilo que desejava mais do que qualquer outra coisa no mundo a outra todavia ignorava enquanto tagarelava com seus amigos pegou um maço de cigarro no seu mantô e sem ao menos oferecer um cigarro àquela mulher que lhe estendia a mão tão ansiosamente tirou um e acendeu rápida como uma cobra armando o bote a mulher que não obtivera o cigarro agarrou o que estava aceso na boca da outra novamente tentou segurá-lo e novamente com um discreto arrepio compreendi que ela era incapaz de retê-lo pensei naquele cabo no posto telefônico e no lençol sobre a cama do hospital lembrei de mim mesmo gritando para um homem que nunca retornou para me olhar e então evoquei aquela gente ali naquela cidade em vão tentando atrair atenções e caminhando pelo passeio sem ocupar espaço esses indivíduos estavam claramente no mesmo apuro de falta de substância entre aspas em que eu me encontrava na realidade estavam mortos como eu mas era tudo tão diverso do que eu sempre imaginava ser a morte pude observar uma mulher de talvez 50 anos seguindo rua abaixo um homem de mais ou menos a mesma idade ela parecia muitíssimo viva agitada e chorosa e o homem a quem ela se dirigia enfaticamente sequer registrava a presença dela você não tem dormido o suficiente mas Jorri exige muito de você e você sabe que nunca será forte porque não está usando cachecol você jamais deveria ter se casado com uma mulher que não pensa senão em si mesma havia mais muito mais e eu concluí que esta era a mãe dele a despeito de parecerem ter quase a mesma idade há quanto tempo estaria ela seguindo-o dessa maneira era isso que a morte se assemelhava estar permanemente permanentemente invisível aos viventes embora sempre e inteiramente absorto em seus negócios não acumuleis tesouros na terra porque onde o vosso tesouro estiver ali também estará o vosso coração eu jamais fora bem na memorização das escrituras mas aquelas palavras de Jesus durante o sermão do monte pularam da minha mente como um choque elétrico era possível que toda aquela gente sem solidez o homem de negócios a mulher que implorava por cigarros aquela mãe conquanto não mais podendo entrar em contato com a terra ainda tivessem por lá os seus afetos e eu teria os meus? meio aterrorizado pensei naquela insígnia de escoteiro águia na inscrição do anel no ingresso na escola médica estaria meu coração centralizado em coisas como essas ele que é o centro do meu ser fiquei me olhando fora isso que Jesus me dissera quando nos pusemos a caminho naquela viagem extraordinária e a partir do momento em que comecei a proceder assim de todas as vezes que o olhava o medo desaparecia não obstante a medonha pergunta ainda persistisse na realidade eu não teria podido suportar nada do que me fora mostrado se ele não estivesse ali diante de mim e com a rapidez do pensamento viajávamos de cidade a cidade por lugares aparentemente familiares até mesmo pelos Estados Unidos e possivelmente pelo Canadá regiões da terra que eu já conhecia salvo pelos milhares de seres não físicos que agora eu observava ocuparem também aquele espaço considerado normal dentro de uma casa um homem era seguido cômodo após cômodo por um outro mais moço que repetia desculpe pai eu não sabia o que aquilo ia causar a mamãe eu não compreendia porém era óbvio que o interlocutor não podia escutá-lo embora eu pudesse ouvi-lo claramente o senhor estava levando uma bandeja para o quarto onde uma mulher idosa permanecia sentada sobre uma cama desculpe pai o jovem continuava lamento mamãe e aquilo prosseguia num modo contínuo uma vez em cima da outra dito a ouvidos que não podiam ouvir sentindo-me frustrado virei-me para a claridade ao meu lado mas conquanto experimentasse a sua compaixão inundando-me como uma torrente não alcancei nenhuma compreensão por diversas vezes detivemos-nos ante cenas semelhantes aqui era um rapaz que ia nas pegadas de um adolescente pelos corredores de um colégio repetindo desculpe Nancy mais adiante eram as súplicas de perdão que uma mulher de meia idade dirigia a um homem de cabelos grisalhos por que Jesus eles estão tão tristes eu indaguei meio suplicante por que ficam falando com gente inapta a ouvi-los e então o pensamento se fez sentir vindo da presença eu ouvi claramente são suicidas agrilhoados a cada consequência do ato cometido embora sabendo que isso provinha dele não de mim tal ideia encheu-me de assombro porque não mais presenciei cenas como aquelas contudo eu havia aprendido a verdade que ele me ensinava aos poucos comecei a reparar em algo mais todas as pessoas vivas que nós estávamos observando traziam em torno de si mesmas uma pálida luminescência semelhante a um campo elétrico que sobrepaira a superfície de seus corpos tal luminosidade acompanhava-as em seus movimentos como se fosse uma segunda pele feita de luz pálida e quase imperceptível de início pensei que se tratasse de um reflexo do brilho da pessoa que permanecia ao meu lado todavia não notava reflexo nenhum por exemplo nos edifícios em que entrávamos nem nos objetos inanimados percebi que tão pouco era observável nos seres não físicos via agora que nem o meu próprio corpo possuía aquela espata esmaecida estávamos assim quando a luz conduziu-me para dentro de um barcho rascaria sujo perto do que parecia ser uma grande base naval uma porção de pessoas marinheiros em sua maioria fazia uma fila de dar voltas dentro do estabelecimento enquanto outras socavam as botas de madeira na parede alguns poucos tomavam cerveja mas a maior parte parecia entornar o uísque tão rápido quanto rápidos pudessem ser os dois suados garçons observei então uma coisa chocante uma parte dos homens que estavam de pé dentro do bar pareciam incapazes de levar os drinks até os lábios seguidamente tentavam agarrar as doses ao alcance da mão essas porém passavam através das canecas do balcão de madeira de lei e até mesmo dos braços e dos corpos dos beberrões à volta deles faltava a cada um desses indivíduos a auréola de luz que circundava os outros o casulo de luz deve nesses termos ser propriedade exclusiva dos corpos físicos os mortos nós que perdemos a solidez também havíamos perdido aquela segunda pele entre aspas e era óbvio que os vivos cercados de luz os que na realidade estavam bebendo falando empurrando-se mutuamente não podiam nem ver os desencarnados em sede desesperadora no meio deles nem sentir-lhes o empurro empurra frenético para chegar até aqueles corpos embora também me fosse claro eu estava vendo que a gente não sólida podia a um só tempo ver e ouvir uns aos outros entre eles irrompiam constantemente discussões furiosas a respeito de corpos que ninguém podia realmente levar aos lábios eu pensei que já tivesse visto bebedeira grossa nas festas de congraçamento em Richmond todavia o jeito pelo qual civis e militares se comportavam ali batia todo o resto vi quando o marujo ainda moço se ergueu cambaleante de um tamburete e deu dois ou três passos estatelando-se no chão dois dos seus companheiros abaixaram-se e começaram a arrastá-lo para longe da aglomeração mas não era bem aquilo que eu estava vendo o que me espantava era como o casulo de luz que envolvia o marinheiro inconsciente pura e simplesmente se abriu seccionou-se bem na coroinha no alto da cabeça e começou a parecer que estava sendo descascado até os ombros instantaneamente mais rápido do que eu jamais vir alguém se mover um daqueles seres que estivera com ele dentro do bar já estava em cima do rapaz a criatura estivera como sombra sedenta rondando o marujo vorazmente lhe acompanhando a cada gole agora parecia que saltava sobre ele como uma fera salta sobre a presa um segundo depois a figura tinha para minha absoluta perplexidade desaparecido tudo acontecera antes mesmo que os dois homens tivessem tido tempo de arrastar o fardo inconsciente de sob os pés dentro do bar por um minuto eu vira distintamente dois indivíduos no momento em que eles estearam o moço a uma parede havia apenas um observei estupefato que a cena se repetiu por mais duas vezes um homem desmaiou rapidamente se produziu uma rachadura no casulo e um daqueles seres arremessou-se sobre o ponto desaparecendo dentro do outro homem quase como se houvesse fundido com ele seria então aquela cobertura de luz algum tipo de escudo de proteção tratar-se-ia de uma proteção contra contra seres desencarnados como eu as criaturas ora sem substância tinham presumivelmente possuído corpos sólidos tal qual eu mesmo supunha-se que enquanto nesses corpos houvessem desenvolvido uma dependência do álcool que ultrapassava os limites físicos essa dependência tornara-se mental até mesmo espiritual quando então perdiam o corpo físico a alternativa era única ou se apossavam ainda que por diminuto lapso de tempo de um outro corpo físico ou estariam eternamente desvinculados daquilo que nunca haviam deixado de desejar ardentemente uma eternidade como essa seria um tipo de inferno eu diria o pensamento me causou arrepios toda vez que eu pensava em inferno se é que eu pensava nele era em termos de um lugar cheio de fogo sob a terra onde homens maus como Hitler estariam para sempre queimando mas e se existisse um nível de inferno bem sobre a superfície num círculo infernal invisível e insuspeitado as pessoas vivas que ocupavam o mesmo espaço que tal se ele significasse a permanência na terra mas a total irrevogável incapacidade de entrar em contato com ela pensei naquela mãe cujo filho não podia ouvi-la a mulher que queria aquele cigarro pensei em mim mesmo cuidando unicamente de chegar em Richmond incapaz de me fazer visível a quem quer que fosse impossibilitado de receber qualquer tipo de ajuda querer mais queimar de desejo exatamente onde se tem menos poder isso sim isso seria o verdadeiro inferno com o estremecimento compreendi que não apenas seria mas era aquilo era o inferno e eu era parte dele tanto quanto aqueles outros seres desencarnados morrera tinha perdido meu corpo físico agora eu existia numa região que de modo algum me corresponderia mas se aquilo era o inferno se não havia nenhuma esperança então por que ele estava ao meu lado porque meu coração pulava de alegria cada vez que eu ofitava pois era ele esmagadoramente ele a impressão capital da jornada os panoramas e choques que me assaltavam eram coisa alguma comparados ao que na essência estava acontecendo e que era basicamente isto eu estava me apaixonando pela pessoa ao meu lado olhasse eu pelo prisma que fosse ele permanecia o motivo real da minha atenção o que quer que eu visse nada se comparava a ele e esta era outra das coisas que me estavam frustrando se eu podia vê-lo por que ninguém mais podia imediatamente eu pensei ele era muito luminoso para a sensibilidade ótica dos que estavam vivos todavia com certeza os seres vivos por que passávamos registravam de algum modo a torrente de amor que se espairava como o calor se expandindo de um fogo poderoso e aqueles outros os que como eu não mais possuíam olhos físicos passíveis de destruição como era possível que simplesmente deixassem de ver o amor e a compaixão a abrasadores bem ali no meio deles como era possível que lhes escapasse a presença de alguém mais próximo e mais brilhante que o sol do meio dia a menos que pela primeira vez ocorreu-me escogitar sobre a possível significação do que tinha acontecido quando aos 11 anos de idade me dirigi para o altar da igreja talvez se tratasse de algo cuja importância era infinitamente maior do que eu havia podido imaginar com efeito seria realmente possível que eu tivesse nascido de novo entre aspas como disse o pregador ter me iam sido dados novos olhos soubesse-o ou não ou então poderiam também outros vê-los bastando para isso que a atenção não estivesse prisioneira no mundo físico que haviam perdido onde estiver o seu coração enquanto meu coração tinha estado exclusivamente decidido a chegar a Richmond numa certa data tampouco fora eu capaz de ver Jesus talvez fôssemos capazes de nos constituirmos em impedimento para ele toda vez que tivéssemos a atenção centralizada em outros lugares movíamos-nos de novo deixáramos a base naval com sua circunferência de ruas e bares surrados e pardacentos e estávamos agora na orla de uma extensa planície numa dimensão onde viajar parecia não depender ou melhor despender tempo algum até esse ponto da nossa jornada tínhamos visitado paragens onde vivos e mortos coexistiam lado a lado para dizer melhor onde seres desencarnados de todo não registrados pelos viventes flutuavam bem em cima de coisas e sobre pessoas guiados pelo centro dos seus desejos agora entretanto não obstante fosse patente que estávamos ainda na superfície da terra em algum lugar eu não podia ver nenhuma mulher ou homem vivo a planície estava tomada por indivíduos apinhada de hordas integradas por seres desencarnados verdadeiramente fantasmagóricos não havia por ali uma só pessoa sólida e cercada de luz todas aquelas pessoas não tinham obviamente mais substância do que eu próprio e dentre todos os tipos de seres em que eu já pusera os olhos eram aqueles os mais contrariados frustrados os mais raivosos e encolerizados os mais absolutamente miseráveis Senhor Jesus exclamei onde estamos minha primeira impressão foi a de que estávamos contemplando algum campo de batalha por todos os lados aquelas criaturas julguladas ao que se assemelhava a uma sequência de lutas mortais entorcegando-se esmurrando-se mutuamente arrancando seus olhos não poderia ser uma guerra moderna visto não haver tanques nem canhões quando olhei de mais perto pude perceber que não existia qualquer tipo de arma somente mãos pés e dentes observei então que ninguém estava sendo ferido não havia sangue nem corpos juncados ao solo um golpe que eliminasse um oponente teluía naquelas circunstâncias deixado intacto tal qual antes embora parecessem estar literalmente uns em cima dos outros ainda assim era como se esmurrassem o ar finalmente compreendi ser óbvio que desprovidos de substância não podiam tocar-se não podiam matar muito embora sem sombra de dúvida o desejassem porque suas vítimas intencionais já estavam mortas por isso entrechocavam-se em frenesia numa crise de raiva impotente se antes eu achava que estava vendo o inferno agora eu tinha certeza até aquele momento a miséria por mim observada vinha constituindo num encadeamento frustrado com o mundo físico do qual não mais fazíamos parte agora percebia existirem outras espécies de grilhões aqui não existiam objetos sólidos nem gente para escravizar a alma aquelas criaturas pareciam estar entre grades de hábitos mentais e emocionais enjauladas no ódio no rancor em formas pensamento destrutivas ainda mais hediondos e deprimentes do que as dentadas e os pontapés eram os abusos sexuais que muitos perpetravam em febricitante pantomima por toda nossa volta tentava-se cometer atos de perversão com os quais eu sequer sonhara era impossível dizer se eram sons reais ou lamentos de frustração que nos alcançavam ou se correspondiam a transferência de pensamentos de desespero isso em se considerando aquele mundo desencarnado não parecia na realidade importar fosse qual fosse o pensamento não importava o quão fugaz ou involuntário a ação imediatamente tomava o corpo mais pormenorizada do que as palavras poderiam expressar mais rápido do que as ondas sonoras poderiam propagá-las e a diapasão dos pensamentos tinha a ver com o conhecimento superior ou habilidades ou embasamento último do emissor eu lhe disse sempre eu soube disso não avisei frases como essas ecoavam aos guinchos uma após as outras no meio e com uma sensação de mórbida familiaridade reconheci meu próprio pensamento isso era eu meu próprio tom de voz o virtuoso o laureado o carola até os 20 anos eu não havia ainda desenvolvido nenhum hábito físico ergastulante não como haviam feito seres que eu vira em desordenado empenho por se aproximarem daquele bar todavia aqueles ganidos de inveja de alta importância ferida eu os escutara muitíssimo bem uma vez mais contudo não partiu condenação da presença ao meu lado partia-lhe do coração apenas compaixão por aquelas infelizes criaturas era evidente não ser desejo seu que elas estivessem ali o que então as mantinha naquele lugar porque cada um simplesmente não se levantava e saía eu não via razão que justificasse o porquê do não afastamento da pessoa alvo dos esganiçamentos daquele homem de carantonha nem entendia porque aquela mulher não desaparecia das vistas do outro que tão furiosamente esmurrava com punhos insubstanciais na realidade nenhum daqueles seres doentemente irados podia reter suas vítimas não havia muros era óbvio que nada os impediria de sozinhos e simplesmente partir dali a menos que a menos que naquela região de espíritos desencarnados o sozinho entre aspas exprimisse uma ficção não havia recantos privativos num universo onde inexistiam paredes ou lugares que não fossem habitados por outros seres a que se estava constantemente exposto pensei tomado de súbito pânico como vai se viver para sempre num lugar onde os meus mais entranhados e secretos pensamentos não tinham nada de privacidade nada de os mascarar nada de os dissimular não havia jeito de fingir ser aquilo que não se era realmente que intolerável a não ser é claro que todos a minha volta tivessem o mesmo tipo de pensamento a menos que achar os outros tão detestáveis quanto nós mesmos fosse uma espécie de consolação mesmo que a nosso alcance estivesse apenas a instilação mútua do veneno que segregávamos talvez talvez fosse essa a explicação para esse lugar medonho talvez no curso de eons ou segundos cada criatura ali houvesse buscado a companhia de indivíduos igualmente presunçosos até que passassem a integrar aquela sociedade de danados talvez não fosse Jesus quem os abandonara mas eles que se houvessem evadido da luz que lhes revelava a própria treva ou então não estariam eles tão isolados quanto a princípio pareciam estar aos poucos eu me tornava consciente de que havia algo mais naquele plano de formas que se engalfinhavam pressentia-o quase que desde o princípio todavia por longo tempo fora incapaz de localizar o que de fato se tratava atingi meu objetivo não sem um choque que me deixou apavorado seres aparentemente feitos de luz sustentavam aquela planície toda a infelicidade suas dimensões e seu brilho enceguecedor haviam sido os responsáveis pelo fato de minha inapreensibilidade no que a eles respeitava agora que eu adaptara meus olhos de forma a registrá-los podia ver que essas imensas presenças inclinavam-se sobre as pequenas criaturas talvez até estivessem conversando com elas esses seres brilhantes não seriam anjos e a luz ao meu lado não seria também um anjo mas o pensamento que tão indelevelmente se imprimira na minha mente naquele pequeno quarto de hospital de hospital fora você está na presença do filho de Deus seria incrível que cada um desses outros espectros humanos desventurados e indignos como eu também estivesse na sua presença numa região onde espaço e tempo não mais obedeciam a qualquer lei que eu conhecesse poderia ele estar acompanhando cada um deles como estava acompanhando a mim era uma coisa que eu ignorava tudo que com clareza eu percebi era o fato de que nenhum daqueles seres fora abandonado eles estavam recebendo assistência velava-se por eles e o fato igualmente observável era que nenhum deles tinha conhecimento do que se passava se Jesus ou seus anjos estavam falando com eles era pacífico que não ouviam nada a torrente de rancor nascida em seus próprios corações era ininterrupta seus olhos só buscavam um pobre circunstante para humilhar ter-me parecido impossível desconhecer os mais impressionantes e avantajados componentes de toda a paisagem salvo porque de mim mesmo não tivera olhos de ver agora que me conscientizara dessas presenças brilhantes na realidade compreendi o aturdimento em que vira tanta gente mergulhada sem sequer perceber o fato enquanto Jesus poderia a qualquer tempo desvelar-me a realidade bastando para tanto que eu estivesse pronto havia também anjos povoando as cidades vivas que tínhamos visitado tinham estado presentes nas ruas nas fábricas nos lares e até mesmo naquele áspero bar onde ninguém tinha mais consciência da existência deles do que eu mesmo e imediatamente atinei com o denominador comum de todas as cenas até o momento tratava-se da incapacidade de ver de compreender Jesus quer se tratasse de um apetite físico de uma autocentralização ou de uma preocupação mundana não importava o que quer que caísse na trajetória da sua luz não poderia ser negativo continuar vivendo capítulo 6 movíamos-nos de novo ou melhor a cena a nossa frente estava de algum modo mudando ampliando-se a qualidade da luz é que era diferente enquanto repentinamente o ar adquirir a maior transparência facultando-me a visão do que já por muito tempo estaria ali ainda uma vez acontecia como se Jesus apenas me pudesse revelar o que a minha mente fosse capaz de assimilar mostrava-me primeiro um domínio infernal povoado de seres apanhados na armadilha de alguma espécie de auto atenção agora começar a perceber por detrás além e através de tudo aquilo uma nova realidade edifícios enormes cravavam-se num belo parque ensolarado cujas várias estruturas se interrelacionavam como se houvesse um padrão para a maneira na qual estavam dispostos algo que evocava uma bem planejada universidade com a exclusão do ridículo que consistia comparar tudo aquilo a qualquer coisa na terra era mais como se todos os colégios e escolas do mundo não passassem de fragmentadas reproduções dessa realidade parecia que tínhamos de repente passado a uma dimensão de toda outra quase um outro tipo de existência depois do clamor das velicosas cidades e das vozes estridentes na planície fazia-se ali sentir uma paz total quando entramos num dos edifícios e começamos a descer por um corredor de teto alto ao longo do qual se alinhavam altos portais o ar revelava-se tão silencioso que me causou verdadeiro espanto a visão de gente pelo caminho não podia dizer se se tratava de homens ou de mulheres se eram velhos ou jovens pois estavam todos da cabeça aos pés cobertos por mantos com capuz leves e soltos todavia a atmosfera local em nada se assemelhava ao que eu imaginava fosse um monastério era mais como um formidável centro de estudos fremindo na excitação de uma grande descoberta cada pessoa por que passávamos nos grandes sagões ou pelas escadas curvas parecia absorta até a medula numa qualquer atividade centralizadora trocavam-se poucas palavras mesmo assim eu não registrava qualquer sinal de inamistosidade mas sim um alinhamento de total concentração o que quer que aquela gente fosse todos se revelavam extrema e soberanamente desprendidos absortos em algum objetivo além deles mesmos vislumbrei através de portas abertas recintos enormes ocupados com aparelhagem complexa em muitos deles figuras como as já descritas inclinavam-se sobre mapas e diagramas intrincados ou tomavam posição junto às elaboradas mesas de controle onde piscavam luzes os primeiros vagidos de uma educação científica me haviam feito experimentar uma pontinha de orgulho na universidade eu me especializar em química concluir o curso secundário de biologia estudar a física e cálculo mas se aquilo que via agora era alguma modalidade de atividade científica tudo estava tão além do que eu conhecia que sequer me era possível supor do que se tratava de algum modo pude sentir que se estava realizando alguma vasta experiência talvez dúzias e dúzias de tais experiências mestre perguntei o que que eles estão fazendo mas conquanto o saber se irradiasse dele como língua de fogo embora pressentisse eu que naquele pujante campus cada atividade tinha sua fonte em Deus nenhuma explicação me iluminou a mente da mesma forma que antes amor era o que se comunicava compaixão por minha ignorância uma compreensão que envolvia toda a minha incapacidade de compreender e algo mais a despeito do seu óbvio prazer quanto aos seres à nossa volta captei a sensação de que nem mesmo aquilo representava o máximo penetrei na ideia de que ele tinha coisas muitíssimo mais importantes para me mostrar bastava que eu pudesse vê-las e assim continuei a segui-lo por outros edifícios naquele domínio do pensamento ingressamos no estúdio onde estava sendo composta e executada a música de uma complexidade que eu sequer podia começar a acompanhar havia ritmos complicados tonalidades inexistentes em qualquer escala por mim conhecida mas é claro apanhei-me pensando Bach é apenas o começo a seguir atravessamos uma biblioteca do tamanho da universidade de Richmond fitei o interior de recintos literalmente ocupados com documentos de pergaminhos de argila de couro papel e metal enfileirados do chão ao teto e nesse momento então ocorreu-me aqui estão reunidos os livros que tem importância no universo de imediato imaginei que isso era impossível como se faria que em algum lugar da terra livros pudessem ser escritos todavia o pensamento se mantinha muito embora minha mente o rejeitasse as obras capitais do universo a frase ia e vinha enquanto percorríamos as salas de leitura abobadadas cheia de sábios silenciosos então a porta que dava para uma das menores salas a semelhança de um anexo invadiu-me este pensamento aqui está localizado o cérebro da terra saímos novamente no parque silencioso onde reinava sadia expectação depois entramos num edifício abarrotado de maquinário tecnológico dentro de uma estranha estrutura esférica um estreito geral levou-nos até sobre um reservatório de alguma coisa que parecia ser água comum mesmo entramos e saímos de lugares que se assemelhavam a gigantescos laboratórios bem assim no que poderia ter sido alguma espécie de observatório espacial e à medida que prosseguíamos meu estado de estupefação crescia senhor especulei será isso o céu a tranquilidade a reverberação luminosa tudo era seguramente celestial também o eram a ausência de self de ego quando estes seres estavam na terra acaso ultrapassaram desejos egoísticos eu perguntei e eu senti quando ele respondeu sim eles os ultrapassaram e continuaram a ultrapassá-los naquela atmosfera concentrada e ansiosa a resposta brilhou como a luz do sol mas pensei eu se o crescimento íntimo podia continuar então aquilo não era tudo então então devia faltar alguma coisa até mesmo aqueles seres transbordantes de serenidade e de repente comecei a imaginar se não era a mesma coisa que faltava no círculo inferior estariam essas criaturas desprendidas e silenciosamente indagadoras de algum modo falhando ao ver Jesus ou talvez em vê-lo pelo que ele mesmo representava era pacífico que recebiam dele sugestões e laivos era óbvio que aquilo que buscavam tão concentradamente outra coisa não era senão a verdade mas e se até mesmo a sede pela verdade pudesse impor desvio quanto a verdade e ela mesma a verdade que estava ali bem no meio deles enquanto a procuravam em livros e tubos de ensaio ignoravam e perto do seu inexprimível amor meu próprio aturdimento e todas as perguntas que se desejava pôr revelavam-se de somenos talvez concluir finalmente ele não possa me dizer mais do que eu possa compreender quiçá inexistiam em mim até aquele momento sensores aptos a captar a decodificar uma explicação a personalidade ao meu lado continuava a ser o evento central de absoluta propriedade quaisquer fossem as ocorrências que me apontava tudo era adicional ele permanecia incontestavelmente o verdadeiro foco da minha atenção talvez aí residisse o motivo porque eu não houvera atinado com o exato momento em que deixamos a superfície da terra até aquele ponto mantivera eu a impressão de que havíamos estado viajando sobre a própria terra embora não me fosse possível imaginar de que modo isso se dava até mesmo o que eu fora levado a crer por um plano superior entre aspas caracterizado por aprendizagem e pensamentos profundos não estava assim tão em apartado do plano físico onde seres sem corpo permaneciam encadeados a um mundo sólido agora entretanto parecia que havíamos deixado a terra para trás não mais a divisava ao invés disso era como se estivéssemos num vácuo imenso com a única diferença em que sempre pensara naquilo como em domínio assustador expresso numa palavra intimidadora e ali isso não se dava um qualquer indício de inopino parecia transvibrar a imensidão do vazio foi então que a infinita distância longe demais para ser registrada por qualquer tipo de visão de que já ouvira falar foi então que divisei uma cidade cintilante aparentemente sem fim brilhante o suficiente para se impor a distância inimaginável que medeava a claridade parecia originar-se das próprias paredes e ruas desse lugar e de seres que agora eu sabia estavam se deslocando para ela para ser mais preciso a cidade e tudo que a integrava parecia ser estruturado em luz do mesmo modo que a figura ao meu lado até aquele momento eu não havia lido o apocalipse fiquei de queixo caído diante daquele remoto espetáculo imaginando o quão brilhantes deveriam ser cada prédio e cada habitante para se fazerem vistos a tantos anos luz de distância seriam aqueles seres resplandecentes pensava eu maravilhado os que haviam conservado Jesus como centro de suas vidas estaria estaria finalmente atitude na velocidade na velocidade da luz mas na mesma proporção em que elas vinham em nossa direção nós nos afastávamos até mais rapidamente aumentou a distância a visão esmaeceu mesmo que eu exclamasse em protesto de angustiosa frustração e conquanto o fizesse sabia que minha visão imperfeita não reunia condições para se não por um átimo reter um quesinho daquele céu verdadeiro supremo ele me havia mostrado tudo o que eu mesmo tornara possível agora estávamos muito longe deslocando-nos velozmente de repente paredes fecharam-se à nossa volta e tudo ficou tão estreito tão a semelhança de uma caixa que levou alguns segundos até que eu reconhecesse o pequeno quarto de hospital de onde nos afastarmos ao que parecia ser uma vida Jesus ainda se erguia ao meu lado caso contrário a consciência não poderia ter suportado a transição do espaço infinito para as dimensões cubiculares daquele quarto nos meus pensamentos a cidade gloriosa ainda faiscava e incandesia acenando e atraindo-me notei com total indiferença que havia um vulto deitado sob o lençol na cama que quase tornava o quarto minúsculo e não obstante essas sensações de restrição a presença dizia-me de algum jeito que eu tinha algo a ver com aquela forma coberta dizia-me que seus planos em relação a mim envolviam também aquela coisa semelhante a uma massa informe eu me aproximava da coisa que aos poucos tomava o meu campo de visão apagando a luz em desespero supliquei que não me deixasse que me preparasse a fim de que eu pudesse compreender e participar daquela cidade ofuscante pedi-lhe que não me abandonasse naquele lugar escuro e estreito como uma história há muito tempo quase esquecida lembrei-me de mim mesmo esquadrinhando sagões e enfermarias naquele mesmíssimo hospital querendo desesperadamente achar o corpo que estava sobre aquela cama vindo do instante mais solitário de toda a minha existência eu havia saltado para a mais perfeita noção de posse que já conhecera a luz do mestre penetrava em minha vida preenchendo-a completamente e a ideia de me separar dele era mais do que eu podia suportar há um só tempo enquanto eu continuava a implorar sentia a consciência escapando minha mente começou a turvar-se não mais sabia pelo que eu lutava minha garganta estava em fogo e o peso sobre o meu peito me esmagava abri os meus olhos mas havia algo diante do meu rosto às cegas tateei os cobertores tentando descobrir o que era que estava me cobrindo todavia mover os braços era algo semelhante a tentar içar barras de chumbo finalmente meus dedos se entrelaçaram com os da mão direita toquei um aro com uma pedra oval que estava no anular da mão esquerda devagar gireio gireio na medida que o breu mais se fechava sobre mim capítulo 7 quatro sessões me haviam sido necessárias para relatar a Fred Owen esse tanto da minha história durante todo o tempo ele me interrompia para fazer perguntas ou propor interpretações e para me fazer ciente de que não estava necessariamente engolindo entre aspas uma palavra que fosse agora entretanto estava sentado absolutamente quieto enquanto os números do relógio digital sobre a minha mesa iam rodando quando chegou o meu outro paciente ouvi a porta externa abrir e fechar olhei o relógio tínhamos mais dez minutos você tinha retornado ao seu corpo ele me perguntou esse é o modo porque agora eu o interpreto respondi a ele quando isso ocorreu não era muito que eu sabia das coisas permaneci quase inconsciente durante os outros dois ou três dias só tive sonhos febris do tipo pesadelo o tipo da coisa que você espera acontecer durante uma doença grave aquilo era o principal eu lhe disse quando a consciência começou a voltar o de que mais eu me apercebia era de que eu estava doente meus distúrbios físicos impregnavam tudo que me cercava mas enquanto eu estivera fora do corpo não mais sabia descrevê-lo e não existia qualquer dor nenhuma sensação física a outra coisa de que com toda a segurança eu podia relembrar prossegui era ter aberto os olhos com uma dor de cabeça de elefante vendo uma enfermeira sorrindo para mim é bom tê-lo de volta conosco disse ela por um instante nós pensamos que você não fosse conseguir lambi os meus lábios rachados pela febre e consegui rosnar que dia é este véspera de natal Cabo Riche acrescentou acrescentou que a folga do feriado para o pessoal do hospital havia sido cancelada por causa da epidemia de gripe e da alta incidência de pneumonia que graçava pelo acampamento tentei arquitetar uma outra pergunta de modo a que ela não saísse eu precisava de algum jeito comunicar a enfermeira o que é que tinha acontecido comigo sim disse tinha nevado durante quase todos os dias seu nome revelou-me ela era tenente urvine acabo de ter a mais estarrecedora experiência falei sem rebusos foi algo que deve ser conhecido de cada pessoa sobre a terra fui interrompido por um acesso de tosse a tenente urvine teve de passar o seu braço pelas minhas costas e me soerguer para me dar um gole d'água não fale mais agora ela me interrompeu virei visitá-lo mais tarde e com efeito comecei a imaginar o que é que eu ia dizer acabo de ver Deus ah eu estive no inferno ou então vislumbrei o céu é claro que ela ia pensar que eu estava doido por toda aquela semana fosse quando fosse que alguém entrava no pequeno quarto esforcei-me por descrever a luz que encher aquele espaço ali mesmo bem assim a pergunta medular que ele me pusera jamais conseguindo ir além das primeiras poucas palavras descanse um pouquinho agora não tente andar diria o doutor ou a enfermeira e na realidade minha voz não passava de um crocito entrecortado era óbvio que a equipe estava mais interessada em assuntos como taxa de metabolismo minha temperatura e a quantidade de soro intravenoso que eu estava tomando a atenção que me estava sendo dispensada era sinal evidente de que eu estava sendo considerado mais do que um caso rotineiro e gradualmente na medida em que os dias passaram reuni tudo que se havia desdobrado no andar do hospital enquanto da minha perspectiva de eventos eu estava encontrando Jesus por hoje a nossa hora acabou disse então a Fred mas se você quiser amanhã lhe direi o que eu descobri com os doutores Fred estava agora vindo diariamente muito embora a curta caminhada desde a quadra do parque o deixasse com falta de ar então foi na tarde seguinte que resumi a minha história capítulo 8 soube que depois de haver desmaiado na frente daquela máquina de raio x eu fora levado para uma pequena sala de isolamento numa enfermaria próxima onde minha condição tinha sido diagnosticada como pneumonia dupla em 1943 drogas milagrosas entre aspas ainda estavam na infância de modo que durante as 24 horas seguintes e a despeito de tudo que o hospital pudesse fazer o meu estado agravou-se dia 21 de dezembro de manhã cedo 24 horas depois de ter sido levado inconsciente para dentro da saleta o auxiliar de enfermagem distribuía os medicamentos prescritos quando ao chegar ao cubículo onde eu me encontrava tentou mas não conseguiu achar o meu pulso conferiu meu ritmo respiratório nada a seguir tirou minha pressão novamente nada então saiu correndo à procura do oficial do dia ele chegou a toda e fez todos os exames de novo obtendo os mesmos resultados finalmente em pertigou-se e disse para o auxiliar muito bem está morto quando terminar o serviço prepare-o para o necrotério disse isso gravemente naquele mês outros óbitos já tinham ocorrido no acampamento Barclay foi com relutância que ele endireitou meus braços sobre os cobertores cobriu-me o rosto com o lençol e voltou para a enfermaria a fim de fazer pelos vivos o que lhe fosse possível o auxiliar continuou com as suas rondas deve ter sido neste momento que eu na minha desesperada busca sem corpo cheguei de volta àquele pequeno cômodo e via a pessoa coberta por um lençol segundo os registros hospitalares o rapaz retornou ao pequeno cômodo mais ou menos nove minutos depois para iniciar os preparativos do cadáver na transferência ao necrotério mas não se teria movido aquela mão sobre o cobertor? Novamente o rapaz disparou a cata do oficial do dia que voltou com ele examinou-me pela segunda vez e também pela segunda vez declarou-me morto o jovem contínuo durante a longa e solitária vigília noturna sem dúvida devia estar imaginando coisas foi então que ocorreu o fato cujo impacto integral só anos depois eu atinei no momento em que dele tomei consciência surpreendi-me é certo mas não a ponto de emudecer de assombro como acontece hoje em dia cada vez que medito sobre ele o rapaz recusou-se a aceitar o veredito do oficial seu superior talvez entre aspas sugeriu o senhor pudesse aplicar-lhe uma injeção de adrenalina diretamente no músculo cardíaco em primeiro lugar em se tratando de um soldado raso era simplesmente inconcebível que ele digamos desse sua opinião interferisse na ação de um oficial especialmente sobre assunto médico e ainda mais levando-se em conta tratar-se de alguém não especializado enquanto se tinha no oficial um médico formado em segundo lugar o que o moço estava sugerindo era do ponto de vista médico ridículo era verdade que naqueles dias antecedentes ao uso generalizado de massagem cardíaca e eletrochoque a injeção direta de adrenalina no coração às vezes em casos de parada cardíaca era tentada isso porém só na hipótese deu o coração ter parado em razão de algum trauma ocorrido com um paciente essencialmente saudável como num caso de afogamento em que a reativação cardíaca oferece alguma esperança de restabelecimento final todavia a partir do instante em que a deterioração é do sistema inteiro originária de uma moléstia como a pneumonia algumas contrações cardíacas obtidas a mais não levavam a nada tecnicamente pode-se conseguir uns poucos minutos de batimentos mas em nada isso altera a condição geral e o meu estado era realmente de todo irreversível qualquer profissional da medicina saberia disso depois de tanto tempo sem oxigenação estaria irrecuperavelmente danificado e ainda assim mesmo no perfeito juízo da inutilidade do expediente esse ilustrado oficial acolheu a sugestão daquele desinformado indivíduo que o margeava pegue na sala de material um pacote esterilizado ordenou-lhe assim que o moço retornou o oficial encheu a seringa com a adrenalina de um frasco e cravou-me a agulha no coração os batimentos recomeçaram se bem que a princípio irregulares então enquanto os dois observavam incrédulos assumiram uma pulsação rítmica logo depois a respiração começou minha pressão arterial subiu meu fôlego voltou de modo algum se tratava de uma pronta recuperação isso passou-se três dias antes que eu ficasse consciente cinco dias antes de eu ser retirado da lista de casos críticos e duas semanas antes de eu andar somente agora porém quando já ficaram para trás 27 anos da minha própria experiência médica é que posso digamos ter uma dimensão do tamanho com que toda a equipe tinha acompanhado o meu progresso ao tempo em que me achei suficientemente bem para fazer perguntas o oficial de serviços naquela noite o contínuo cujo pressentimento provara estar correto haviam ambos partido com uma unidade através dos mares recebi não obstante uma visita pessoal do doutor Donald G. France o comandante a quem o oficial do dia narrar os acontecimentos da noite o doutor France classificou a minha recuperação como o caso médico mais espantoso que já encontrei anos depois deu uma declaração tomada a termo por notário público em que dizia o virtual retorno da morte que ocorreu com o cabo George D. Rich bem como sua reassunção ao vigor da saúde tem de ser explicado por outros meios que não os naturais capítulo 9 naquela época entretanto os pormenores do meu restabelecimento interessavam-me muito pouco disse-o a Fred Owen eu encarava a minha volta a esta vida como uma calamidade teria mesmo ficado com aqueles que trabalharam para me reviver se eu tivesse tido força para tal durante a maior parte do tempo permaneci na cama um jovem muito doente batalhando com o imenso encontro que mantivera ali mesmo naquele cubículo fiquei pensando em Jesus querendo descobrir como contar aos outros sobre ele imaginando como eu poderia viver onde não pudesse vê-lo foi num dia em que a minha separação parecia mais fácil de suportar que alguém entrou no quarto contínuos lotados de enfermaria enfermeiras médicos não importava quem fosse o fato era que meu coração dava um salto quando quer que alguém aparecia a tenente Irvine descobri que o seu prenome era Reta estava peculiarmente interessada em investigar como ela colocava a questão e a cada vez eu novamente tentava dizer-lhe o que tinha me acontecido abre aspas era como o sol mais brilhante que você já viu só que não só o que queimava fecha aspas o problema estava em que me faltavam palavras capazes de expressar ainda que fosse o aspecto mais pálido de tudo eu podia observar que as minhas tentativas só a desorientavam parecendo-lhe na verdade um quebra-cabeças pensando bem percebi que Reta Irvine não podia ter mais que 26 27 anos de idade uma lourinha alinhada dona de um sorriso agradável que não obstante parecer aos meus olhos uma mulher de meia-idade mais velha do que eu e a quem me seria possível extravasar os meus problemas já que não conseguia fazê-la compreender a luz e os mundos que ele havia me mostrado comecei a falar-lhe a respeito do meu curso de medicina e de como eu deveria ter iniciado as aulas três semanas antes simpatizou-se imediatamente com esse assunto era uma curtição falar com ela porque não percebera antes como era maravilhoso olhar dentro de um rosto humano e ver que ele estava olhando para mim falar e observar-lhe a reação tão logo me foi possível transitar fora do pavilhão principal minha disposição melhorou ainda mais e comecei a acutilar todo o pessoal com os meus pedidos de remoção para um dos leitos normais onde eu tivesse gente de ambos os lados fiquei impressionado ao me lembrar de como eu uma pessoa tímida e bastante introvertida fora capaz de enfrentar uma tal experiência fora só no escotismo e na fraternidade que eu me sentira à vontade com outras pessoas e a causa dessa descontração havia sido o contato constante com o mesmo grupo agora de repente dava comigo mesmo cumprimentando ilustres desconhecidos como se fossem velhos amigos do peito a extrema solidão que eu conhecera enquanto invisível e insuspeitado vagava por aqueles mesmos pavilhões causara-me uma profunda reviravolta todas as vezes que à noite as luzes eram desligadas e que a conversa aos poucos silenciava eu me deitava mirando o arco das luzes noturnas da ala repensando cada detalhe daquela extraordinária noite quando a luz entrara ela própria naqueles insípidos alojamentos de madeira estaria ele ainda aqui? comecei a me perguntar seria apenas porque ele fosse excessivamente ofuscante para os nossos olhos físicos que nenhum de nós o podia ver? fiquei desencorajado de sequer tentar transmitir aos outros o que eu vira desencorajado e também um tanto quanto ocioso estava desfrutando demais a recente camaradagem do pavilhão para me arriscar a ser posto no ostracismo como se fosse um biruta um louco não obstante a cada noite durante horas eu me recordava de cada uma das visões de cada som peculiar àquele tempo incrivelmente vivido primeiro aquele domínio infernal que me fora permitido olhar pelo mais longo intervalo aquele lugar de onde as criaturas sequer podiam escapar muito embora não mais pertencessem à terra escravas dos envolvimentos das ânsias desvairadas e do orgulho que haviam permitido as dominasse aqui a seguir a rápida visita aonde o próprio eu ficaria para trás onde tudo era busca impessoal da verdade onde eu quase pudera imaginar-me no céu exceto por aquela fugaz revelação e então aquela cidade gloriosa vira-a por simples instantes e no entanto permanecer o mais nítido de toda a experiência mais dolorosamente nítido o que que significava aquilo tudo por que dentre todas as pessoas fora eu aquela quem mais coisas deveriam ser mostradas e acima de tudo o que que eu deveria fazer a respeito agora era isso que Fred Owen estava me perguntando afundado na cadeira de braço perto da minha contando o tempo das palavras entre respirações difíceis isso fez alguma diferença de peso ele perguntou quero dizer assim diferença na sua vida naquilo que você realizou porque do contrário a coisa é toda muito fascinante um caminho íntimo para Deus e toda aquela história mas eu não vejo quanto isso importa um caminho íntimo acaso eu detectar uma ponta de inveja naquelas palavras se fosse isso estaria claro que eu não obtivera sucesso na transmissão da essência da experiência lembrei a Fred que aquilo não era uma viagem direta para o céu se é que de algum modo eu tinha visto o céu isso teria sido a uma distância enorme inatingível pela pessoa que eu por então era que podia conceber ou que me podia transformar nem acreditava pudesse um garoto na casa dos 20 ter mergulhado nas profundezas do inferno por exemplo eu não viro o lago de fogo que consta na bíblia o que porém tinha visto da outra vida tal como estava aparentemente sendo vivida por gente muito semelhante a mim era um inferno eu poderia dizer o bastante para encher-me de um terror a qualquer atitude hábito prioridade que me pudesse determinar uma existência como algumas daquelas disse a Fred que desde aquela noite no Texas nada comigo ocorrera por acaso nenhum encontro com pessoas fora sem importância desde aquele tempo cada minuto de cada dia me autoconscientizava da presença de um mundo maior e bastante estranho fora não o terror mas a glória daquele mundo que tornara tão árduo a minha volta a esta vida o contraste entre o amor de Jesus e o mundo no qual eu me encontrei tendo de continuar a viver fez o ano que se seguiu a doença o mais difícil da minha vida que diferença fizera Fred perguntava-me eu sabia que para jogar limpo com ele tal como eu concordara em jogar seria necessário contar-lhe e contar-lhe honestamente o que aconteceu depois capítulo 10 três semanas depois do meu encontro astral com o Cristo a Tenente Irvine parou junto a minha cama com boas e inesperadas novas a escola médica de Virgínia tinha deixado em aberto a minha matrícula eu deveria apresentar-me para as aulas assim que pudesse viajar para o leste uma vez mais a minha convalescença transformou-se numa corrida contra o tempo cada dia de aula perdido significava mais a compensar menos oportunidade de acompanhar o programa nós não temos permissão de mostrar aos pacientes as suas papeletas mas eu lhe digo com toda certeza que eles não o deixarão sair daqui antes de engordar outros sete quilos fecha aspas então comecei a comer empanzinando-me com purê de batata que grudava na minha boca ressequida como se fosse goma arábica bebendo leite até que a visão de uma embalagem metálica me fizesse o estômago subir a garganta finalmente num dia claro e ventoso de janeiro exatamente um mês depois de ter sido listado para iniciar o estudo médico recebi do hospital do acampamento Berkeley minha dispensa oficial fiquei olhando fixamente para a passagem de trem nas minhas mãos o exército muito mais do que um assento havia reservado uma cabine leito para que eu saísse de Ablene na tarde seguinte o que era um luxo nunca visto em se tratando de um soldado raso além disso levava comigo uma indicação de que havia ainda muito a recuperar quando me deram alta meu peso conforme constava dos documentos era 60 quilos e 800 gramas eram 20 quilos a menos que os 80 quilos e 800 gramas com que me apresentara e eu sabia que quase 61 quilos era pelo menos 7 quilos a mais a mais do que eu já pesara mas o ponto importante era que eu estava indo para a faculdade de medicina haviam reservado a minha vaga telefonei a minha madrasta para informar-lhe a que horas o trem chegaria a Richmond durante todo o tempo em que eu permanecera hospitalizado ela escreveu-me com regularidade dizendo saber que eu estava muito doente para responder sentia-me feliz em deixar a coisa correr naquele pé feliz com o correio do hospital que a mantivera informada nunca fora muito bom na comunicação com ela olhei pela janela do Pullman à medida que a paisagem do campo ficava para trás Texarkana Little Rock Memphis comboios diversos máquinas diferentes tracionando o vagão para o leste começamos a subir em direção a Charles Charleston desde o oeste de Virgínia cujas fronteiras cruzamos como tudo era belo Conventon Clifton Forge Wainsborough os riachos ondulantes as florestas onde eu acampara com a minha tropa nos tempos de escotismo depois descemos a encosta leste da Serra Azul em direção a Charlottesville e finalmente direto para Richmond estava escurecendo de novo quando alcançamos a cidade 48 horas depois do embarque em Abilene sob a pista do elevado o tráfico do Rush arrastava-se para-choque com para-choque através das ruas enlameadas no meio do crepúsculo antecipado peculiar ao inverno distinguir mais adiante a vasta massa de tijolos do armazém da rua principal com o coração as marteladas eu me debatia dentro do sobretudo fosse pela fraqueza ou pela excitação de estar em casa fosse pelo que fosse minhas pernas estavam tremendo e o peso da capa quase me derrubava pela janela da composição pude ver que a plataforma da estação estava apinhada de viajantes a maioria de uniforme como eu então divisei a minha madrasta a alta mais magra do que eu me lembrava com os cabelos castanhos que iam até a cintura presos num coque debaixo do chapéu ela trauteava ao longo da plataforma arrastando atrás dela o Harry que estava com 10 anos de idade puxei de sob a poltrona o meu equipamento e com dificuldade avancei pelo corredor do trem em Ablen havia um designado alguém que carregasse a pesada mochila para mim mamãe me identificou tão logo descia os degraus um momento depois e seus braços me apertavam enquanto o Harry tentava subir nas minhas costas não disse uma palavra a respeito da minha aparência uns passos a mais porém e ela esticando-se tirou-me a mochila provavelmente com a mesma intenção conduziu-nos ao elevador ao invés de nos fazer chegar à rua pela escada ao mesmo tempo que ia me pondo a par de um mundo de notícias da família Bruce Gordon tinha pegado um resfriado e estava de molho o Natal havia sido vazio porque o papai e eu não estávamos vovó Debney tinha me convidado para tomar café de manhã no dia seguinte em Mosside antes da minha apresentação na faculdade de medicina às nove da manhã pode estar certo de que você vai comer sonhos ela disse quando mais tarde naquela noite Harry e Bruce Gordon já dormiam mamãe e eu nos sentamos na sala de estar levando a gemada que ela guardara George olhei para cima encontrei-lhe os olhos castanhos bem nos meus alguma coisa lhe aconteceu George é algo que você possa falar impotente dei de ombros enquanto criança eu sempre suspeitara de que ela podia ler os meus pensamentos e eis que de súbito ali mesmo naquela sala familiar com a foto do papai sobre o console sucedeu algo esquisito depois de ter estado por semanas tentando descrever a alguém mais a minha experiência de desdobramento eu vi-me de repente atingindo o alvo vale dizer contando tudo a minha madrasta aquela mulher a quem durante toda a minha vida eu opusera resistência em termos de comunicação eis que eu lhe exprimia aquilo que fora incapaz de dizer a quem quer que fosse pude ouvir-me descrevendo-lhe como eu saltara do leito e me voltara para dar com jovem ainda deitado ali ouvir-me a mim mesmo discorrer a respeito do voo frenético em direção a Richmond e sobre a volta ao acampamento Berkeley à procura de mim mesmo também discorrendo sobre a luz e a jornada que nos lançamos e ela ouviu todo o relato sem pronunciar uma única palavra raramente mudando de postura no sofá buscando-me o rosto com aqueles olhos que não perdiam coisa alguma à medida que eu falava ia me dando conta de algo tão estarrecedor quanto aquela torrente de palavras na boca de um jovem como eu que comumente parecia ter a língua amarrada não se tratava de que ela cresce em mim o que claramente aconteceu tratava-se na verdade de alguma coisa que se estava desenrolando dentro de mim uma surpreendente mudança de ponto de vista chegando ao extremo de eu me ver num dado momento olhando não para a madrasta de George Rich mas para Mary Skin Rich uma pessoa com a sua própria história pela primeira vez em minha vida eu estava enxergando a jovem intrépida mulher que não apenas assumira o papel de mãe em relação a Mary Jane e a mim mas que fora a administradora severa de uma família cujo chefe só estava em casa durante os fins de semana embora eu continuasse a falar ouvi entre aspas algo que o papai uma vez me contara algo a que nunca dantes prestar atenção que havia sido a nossa madrasta quem firmara o pé em aguardar três anos para ter filhos dela mesma de modo a que Mary Jane e eu pudéssemos tê-la exclusivamente para nós continuei falando a respeito da cidade celestial e bem assim de como eu ansiava vê-la de mais perto todavia o que pela primeira vez estava entendendo era o quão ameaçador o novo casamento do papai para a vovó Dabney o porquê de tão frequentemente ela me haver recordado de que Mary Skin não era a minha verdadeira mãe recordei-me do meu retraimento de juventude do meu emburramento da minha hostilidade agora porém eu estava podendo avaliar a mágoa que tudo aquilo deveria ter causado aquela mulher adorável sentada ali na minha frente quando terminei a minha história permanecemos ambos por um longo tempo em silêncio finalmente mamãe sussurrou George Deus confiou-lhe enormes verdades ele ainda ele ainda o está fazendo pensei agora mesmo enquanto eu discorria sobre a absoluta aceitação que encontrará nele nascia em mim uma novíssima habilidade em aceitar mamãe por ela mesma que misterioso poder estaria contido na simples narrativa dessa experiência eu tinha ficado imaginando o que Deus esperava de mim depois de um tal encontro pura e simplesmente falar sobre tudo aquilo seria isso parte da resposta capítulo 11 se contudo a volta ao lar fora melhor do que eu esperava o início das aulas no outro dia foi pior eu enfrentava uma defasagem de um mês em relação ao resto da turma mal poderia levar para casa a pilha de livros que me deram abandonando qualquer esperança de leitura e compreensão naquela semana durante as conferências os mestres deixaram voar palavras decassilábicas em latim só se via estudantes a minha volta ocupados em escrever nos caderninhos enquanto eu ainda estava tentando entender qual era o assunto minha saúde também trabalhou contra mim o simples caminhar de um edifício ao outro na própria cidade universitária deixava-me exausto e o ato de me concentrar numa palestra por mais de alguns minutos era-me totalmente impossível seguidamente durante as noites minha cabeça estalava e eu percebia que estivera dormindo a escrivaninha a cada aluno de primeiro ano tinha sido fornecida uma pasta marrom de papel comum contendo uma coleção de ossos humanos costela vértebra cúbito e rádio a qual dever-se ia conhecer muito bem um dia sem saber onde havia colocado a minha pasta retornei ansiosamente ao laboratório de anatomia então eu perguntei você por acaso viu uma sacola de ossos e o estudante que estava de pé junto à porta tirou uma linhada da minha forma emaciada e respondeu claro meu velho está de pé bem na minha frente e foi assim que aos poucos eu fui entrando numa fase destrutiva a preocupação começou a consumir o meu tempo de estudo meu rendimento ficou ainda pior enquanto cresceu ainda mais a preocupação todos os outros pareciam extremamente seguros confiantes no que faziam à medida que as semanas passaram comecei a me sentir como um debiloide perdido no meio de gênios foi quando em maio sucedeu algo maravilhoso já havia alguns anos que eu tinha conhecido Marguerite Shell desde que o seu irmão Bob agregou-se ao pessoal da FIGAMA na Universidade de Richmond Bob Shell rapidamente se tornou o meu melhor amigo conheci Marguerite na residência dele em Lawrenceville numa pequena cidade mais ou menos a 112 quilômetros ao sul de Richmond ela era uma garota do tipo mignon cabelos castanhos olhos de um azul manhã de abril achei que Marguerite Shell era a menina mais bonita que eu já tinha visto na vida quanto, porém a encontros eu estava ciente de não ter a menor chance ela era extremamente benquista com efeito logo depois que nos conhecemos foi fisgada por um outro irmão da fraternidade agora Bob Shell estava engajado no projeto NAVE V12 ou NAVE V12 na Universidade de Richmond uma noite telefonou com boas notícias Marguerite e o namorado tinham rompido aquilo foi uma surpresa mas surpresa ainda maior foi quando eu liguei para ela marcando o encontro e ela aceitou o racionamento de gasolina era um problema no tempo de guerra mas conversei com a vovó Debney sobre mim emprestar o seu Oldsmobile cordeirosa juntamente com cupons suficientes para uma viagem de ida e volta a Lawrenceville aquele Oldsmobile 1941 era um dos carros mais bonitos jamais construídos com uma forma aerodinâmica e o radiador de cromo fiquei pensando no figurão que eu faria dentro daquele carro dirigindo-me para a casa do Shell de algum modo a minha autoestima ficou lisonjeada quando Marguerite olhou por cima do meu ombro para a porta do carro perguntando onde está Bob mas não obstante ter estado como é óbvio à espera de nós dois ela saiu comigo e tivemos uma noite maravilhosa depois disso gastei meu tempo disponível mendigando da escola passe de oito horas e da família cupons para gasolina lá no meio do verão eu estava sabendo que desejava Marguerite para ser minha esposa mais do que qualquer outra coisa que eu jamais quisera igualmente sabia que não podia pedir fosse quem fosse em casamento sem contar-lhe o mais importante evento da minha vida foi assim que gaguejando vacilando tentei por inúmeras vezes descrever-lhe o que ocorrera no hospital de Berkeley e de todas as vezes via o brilho de sua face esmaecer seus olhos azuis denotarem mais ansiedade o que me obrigava a mudar de assunto às pressas estava evidente que ela interpretava a ocorrência como uma ilusão mental de qualquer modo a maneira de como agiam muitos casais durante a guerra nós tentamos ser mais práticos e objetivos instintivamente nos distanciamos dos temas morte e futuro então em agosto fui convocado a comparecer diante de um dos administradores da escola em sua sala pequena e sem ar comunicou-me que eu retornaria ativa a menos que obtivesse conceito B tanto em bioquímica quanto em bacterologia nos exames finais daquele período e estes administradores teceram críticas nada lisonjeiras sobre a minha cabeça e sobre a incompetência mental de quem quer que me houvesse admitido no programa enquanto de pé em sinal de atenção eu permanecia a quase um metro entre a porta e sua mesa sentindo que me abandonavam os últimos fragmentos de autoconfiança eu estava muito envolvido em meus próprios problemas para perceber que aquele homem vibrava a mesma língua sarcástica contra todos os estudantes o que sem dúvida era parte de uma estratégia calculada para antes que conseguíssemos alcançar a frente de batalha como médicos de campo afastar os truculentos e autoconfiantes no que concernia a mim a sua avaliação simplesmente confirmava a minha própria eu era muito pateta para ser um médico ao longo das seis semanas seguintes enquanto me debruçava em cima de trechos de livros as palavras dele tocavam em minha cabeça como um disco empenado minhas médias finais nas duas disciplinas corresponderam a D e a E fui novamente chamado ao seu gabinete dia 25 de setembro as suas primeiras palavras foram enérgicas e oficiais tratava-se de reivindicação efetivamente imediata para o acampamento Berkeley igualmente efetiva desde aquela data a reclassificação para trabalhos ativos no estrangeiro então aditou uma nota pessoal abre aspas Ritchie se você retornar desta guerra com vida irei pessoalmente providenciar para que jamais consiga ser admitido nesta ou noutra qualquer faculdade de medicina você desperdiçou o tempo dos professores e do pessoal e impediu que um outro qualquer estudante capaz de aproveitar bem uma tal oportunidade se engajasse no programa eu vou cuidar para que nunca mais esbanje o tempo e os recursos da profissão médica fecha aspas não me recordo de como consegui chegar a passagem do hall só me lembro de ter observado gente ocupada passando velozmente a minha frente pessoas que estavam nos lugares onde deviam estar lembro-me também de haver atinado com o fato de que andar para a direita ou para a esquerda subindo ou descendo escadas não fazia a mais leve diferença para ninguém sobre a terra foi o mais frio e glacial dia da minha vida era também meu vigésimo primeiro aniversário no dia em que se esperava que a vida começasse a minha havia perdido seu propósito que me restava fazer se não retornar ao treinamento na poeira do Texas e por fim eventualmente receber uma bala em algum lugar da Europa ou da Ásia por que Jesus? fiquei perguntando porque eu não pudera logo de início ficar com você o pior de tudo era que a mamãe estava planejando uma grande festa surpresa para mim naquela noite Marguerite que então estava trabalhando em Richmond viria minha irmã Mary Jane cujo marido estava no Pacífico também ia estar presente e também a irmã mais velha de Marguerite com o marido além de muitas outras pessoas haveria presentes e congratulações e cartões cheios de bons votos para o futuro vagarosamente encaminhei-me para o meu armário individual e demorei o máximo possível a esvaziá-lo textos de medicina cadernos de anotações cheios de páginas com manchas de tinta minha sacola de ossos e agora como poderia pedir a Marguerite que se casasse comigo quando suponho que eu regressasse vivo da guerra não teria meios de mantê-la depois veio-me o pensamento de como seria fácil subir até o laboratório de química misturar uns poucos ingredientes dentro de um copo graduado eu podia ser burro demais para me tornar médico mas compreender o suficiente das conferências sobre veneno não seria o primeiro ex-estudante de medicina a escolher esse caminho como fuga a imagem permaneceu na minha mente apenas por um átimo enxotada por uma outra os suicidas que eu vira algemados às exatas situações de que haviam tentado eximir-se num sítio onde um minuto poderia durar uma eternidade se naquela noite eu não era capaz de enfrentar o desapontamento de Marguerite em relação a mim como que eu suportaria num verdadeiro para sempre vi aqueles olhos torturados ouvi-lhes o desculpe-me numa repetição sem fim sem que as súplicas por um momento sequer atingissem os ouvidos aos quais eram dirigidas e eu sabia que aquilo tudo se interporia para sempre entre mim e qualquer impulso sério de supressão da minha própria vida compareci à minha festa de aniversário soprei as velas do meu bolo desembrulhei fitas e papel de seda e ri com as piadas sobre quanto dinheiro ganhavam os médicos então quando os outros já tinham ido contei a mamãe e a Marguerite o que tinha acontecido elas foram maravilhosas recordando-me de que por aquele tempo já um quarto da minha turma havia sido eliminado Marguerite ressaltou que se não eu alguém mais estaria sentindo desapontamento o que só me fez sentir pior em relação a garota para quem eu estava dizendo adeus é claro que no jargão do exército imediatamente entre aspas significava depois de uma demora infinita de modo que se escoaram quase três semanas antes que chegassem as ordens para minha reapresentação no acampamento Berkeley saí cedo numa manhã de outubro juntamente com três outros estudantes de medicina que como eu não tinham conseguido acompanhar o programa um dos companheiros possuía um carro um velho Playmont negro combinarmos o revezamento na direção formávamos um grupo bastante silencioso dirigindo-nos para o oeste através de gloriosas cores de outono fiquei pensando no papai que estava a Lures na França a grande invasão do dia D ocorrera quatro meses antes e a unidade do papai seguir as primeiras tropas desde as cabeças de praia até o interior da França foi durante esse avanço que aconteceu a grande contribuição de papai à guerra os alemães na proporção em que batiam em retirada tinham sido forçados a abandonar uma das grandes reservas naturais da Europa os brejos turfosos da Bélgica e da França os quais eram vastos reservatórios naturais de combustível para evitar que essa riqueza caísse nas mãos dos aliados os alemães em retirada sistematicamente inundavam os pântanos baixos inutilizados por muitos anos ao que a maior parte das pessoas acreditava o problema foi entregue ao papai de então as seis semanas ele operacionalizou os brejos papai era um herói seu nome foi mencionado em histórias de jornais e em relatórios oficiais e o seu filho estava tomando um rumo de um acampamento de serviço militar exatamente onde estivera treze meses antes a única perspectiva luminosa que durante aquele cintilante outubro apareceu no meu horizonte foi da carta que uma semana antes chegara da França sugerindo que papai poderia estar em casa pelo natal na primeira noite de viagem só fomos até cincinere sem falar muito cada um de nós lutando com pensamentos como os meus no dia seguinte descansamos um pouco revezamos ao volante falando sobre nossas namoradas os acontecimentos mundiais a pescaria que fizéramos ou deixáramos de fazer durante o verão ou seja falamos sobre tudo menos faculdade de medicina e guerra Louisville Memphis chegamos ao Mississipi ao entardecer do terceiro dia e movemos-nos para o sul ao longo da margem oriental rumando para a travessia do rio em Vicksburg milharais e lavouros de açúcar estendiam-se vazios longitudinal e radialmente a ambos os lados do Mississipi eram quilômetros e quilômetros de restolho ocre ao sol poente para trás de nós Vicksburg sobre a sua alta chapada Pete estava dirigindo os outros prestando atenção às indicações relativas à ponte que aparecia no nosso mapa na cidade Pete entrou por uma rua que descia em direção ao rio algum sinal perguntou-me por cima do próprio ombro do ângulo em que me postava no banco traseiro eu devia vigiar a janela da esquerda não respondi durante o último quilômetro e tanto minha boca estivera seca e meu estômago retezado alguma coisa no traçado daquela cidade parecia estranha e impossivelmente familiar eu sabia jamais ter estado ali antes não obstante conhecia exatamente o aspecto que a margem ia tomar na curva seguinte como iam ser os cruzamentos e lá estava tal qual eu soubera por antecipação e sabe que eu seria capaz de jurar que bem à frente naquela mesma rua há alguns quarteirões daríamos com um prédio de estrutura branca teto vermelho com os dizeres café entre aspas em letras de neon encimando a porta lá está vira a esquerda o cara da frente perto de Pete apontou para uma pequena indicação na esquina a ponte deve estar para trás naquela direção Pete reduziu a velocidade e estendeu a mão dando sinal de que ia virar à esquerda por favor minha voz soava áspera não pare Pete continue em frente o rapaz que tinha visto a sinalização virou-se para me olhar a placa indica aquele caminho falou eu sei eu eu só gostaria de seguir mais alguns quarteirões nessa direção só isso agora todo mundo dentro do carro estava olhando para mim então eu disse calma pessoal calma eu pensei ter reconhecido alguma coisa Pete deu de ombros e endireitou o volante é muito longe ele perguntou acelerando vagarosamente meu coração estava batendo muito rápido para eu falar um quarteirão adiante na esquina do meu lado estava um café todo branco o qual abria por toda a noite com o teto vermelho o anúncio luminoso em cima da porta estava ofuscado sob o brilho da luz do dia mas ainda podia ser visto apoiado na janela da direita ali estava a calçada onde eu caminhar ao lado de um homem que eu não podia ver ali estava o poço telefônico junto ao qual permaneceram por tanto tempo por quanto tempo em que tipo de tempo e em que espécie de corpo pare eu gritei Pete estava passando pelo pequeno restaurante ele meteu o pé no freio novamente eu pude perceber que todo mundo me olhava tratava-se de uma rua comum semelhante a dúzias de outras pelas quais estivéramos dirigindo desde que havíamos saído de Richmond eu pensei que você nunca tivesse estado no Mississippi disse Pete minha mão transpirava segura a maçaneta da porta eu estava doido para saltar daquele carro atravessar aquela rua até o poço de telefone deitar a mão naquele telegrafista segurá-lo e sacudi-lo queria abrir a porta daquele café entrar e observar quem quer que estivesse por ali de visita queria formular alguma pergunta por exemplo que oração qualquer coisa só para escutar a minha própria voz e ouvir a resposta soltei a maçaneta e forcei meus olhos a se afastarem do café da esquina foi então que respondi a pergunta do Pete é eu também que mais podia dizer estiver aqui uma noite ao mesmo tempo que permanecia deitado num leito de hospital no Texas Pete sacudiu o volante impacientemente e seguiu as placas subindo as ladeiras em direção à ponte mas sobre o mapa que estava no meu colo meu dedo traçou uma linha Abelaine no Texas passando por Arkansas e Louisiana uma linha reta exatamente a leste de Abelaine a Vicksburg no Mississippi enquanto passávamos sobre a extensão de água larga e barrenta uma voz dentro de mim estrondeava dizendo então foi aqui Vicksburg Mississippi foi aqui onde eu parei durante aquela impetuosa corrida sem corpo aqui me detive aqui raciocinei e daqui eu voltei Capítulo 12 Desta vez fiquei só duas semanas no acampamento Berkeley Naturalmente os soldados com quem eu treinara haviam tomado navio para as frentes de batalha por todo o mundo e desde então outros grupos de recrutas haviam ido e vindo fui indicado para o corpo médico administrativo em razão do meu treinamento médico e lotado numa companhia de reserva aguardando indicação para um hospital de campo Nesse ínterim a rotina do acampamento era a mesma para todos marchar dez horas por dia no meio da poeira que bloqueava a garganta e feria os olhos e a visão do café onde ficara enquanto meu corpo físico permanecia deitado ali mesmo naquele pavilhão hospitalar contudo minhas desastradas tentativas de descrição a Marguerite havia me ensinado uma coisa discorrer sobre os eventos daquela noite era algo que exercia um estranho poder um poder que Deus poderia explicar mas teria que ser na sua sincronização conforme se dera com mamãe na nossa sala de estar na noite em que regressei a Richmond não era uma faculdade que eu pudesse empregar por mim mesmo discorrendo sobre o assunto da minha própria conta e razões se o fizesse tal qual se deu com Marguerite seria uma verdadeira incoerência no começo de novembro fui mandado para o acampamento Rucker no Alabama para treinar como técnico médico e cirúrgico no centésimo vigésimo terceiro hospital de retirada a batalha prosseguia na Europa e unidades como a centésimo vigésimo terceiro eram reunidas e embarcadas para frente tão rapidamente quanto eu pudesse achar pessoal só obtive um fim de semana livre bem antes do dia de ação de graças para uma rápida viagem do Alabama até a Virgínia e em breve estada com Marguerite e minha família mamãe ainda esperava que papai estivesse em casa pelo Natal e agora todas as minhas esperanças convergiam para vê-lo antes que eu mesmo zarpasse para a França o centésimo vigésimo terceiro tomou o treino no acampamento Rucker na véspera de Natal no ano de 1944 passando pelo acampamento Kilmer em New Jersey e dirigindo-se para o embarque durante aquela noite enquanto eu tentava conciliar o sono no leito superior do beliche meus pensamentos continuaram a regredir até a véspera do Natal passado quando acordaram no leito de hospital sentindo dor no peito e recordando-me da mais amorosa presença que eu jamais conhecera onde teria ele estado durante o ano que se passou onde teria estado esse Jesus que eu conheci ele não podia ter mudado nem ido embora aquela luz era onipenetrante demais para que eu pudesse imaginar qualquer lapso de tempo ou extensão de espaço que ele não preenchesse mas aquilo agora era simples imaginação por que será que ele não fazia mais diferença para o jeito que eu conduzia as coisas então eu respondi para mim mesmo é talvez você esperasse que essa pessoa não mais se aborrecesse com acontecimentos exteriores pois é eu me aborrecia estava terrivelmente aborrecido estava irritado com a fanfarronice daquele sargento que sentava três cadeiras à minha frente ele e o odor do seu charuto enorme empesteando o vagão incomodava-me a troça que os homens do centésimo vigésimo terceiro especialmente os do monte vindos das grandes cidades faziam do meu sotaque sulista e das minhas ideias de cidade pequena ao invés de agora e sarápido a sacudir todas essas coisas eilas que se impunham cada vez mais me perturbando lá pela manhã deteve-se o comboio demoradamente num trecho escuro da linha férrea passava uma estrada nas cercanias vez por outra via faróis de veículos atravessando um elevado à frente então rompeu uma alvorada fria uma qualquer coisa como se fosse um caroço veio-me a garganta estávamos no pátio de manobras de Aca fora de Richmond Virginia a menos de dois quilômetros da minha casa lá estava a usina da velha estrada de ferro de Richmond Fredericksburg Potomac onde o vovô Debney costumava trazer-me para olhar os trens e aquela ponte eu devo ter pedalado da minha bicicleta umas mil vezes sobre aquela estrada entre a casa da minha gente e Mosside era manhã do Natal e minha família estava bem ali a pouco menos de dois quilômetros do outro lado daquelas árvores a nostalgia que eu havia lutado para constringir extravasou numa inundação será que Henry e Bruce já estavam de pé? eles eram sempre os primeiros a levantar no dia de Natal e o papai? teria chegado a casa ontem? será que estávamos a menos de dois quilômetros um do outro? bem naquele instante depois de termos estado separados por milhares de quilômetros e uma guerra? por volta de sete da manhã houve uma sacudidela e um rangido de rodas o trem começou a mover-se de novo acelerando diminuindo parando levou o dia inteiro para alcançar o acampamento Kilmer foi o Natal mais longo da minha vida falei com a minha família de uma cabine telefônica em algum lugar do acampamento papai chegar a casa ele havia alcançado Richmond na véspera de Natal nossa a data de levantar âncora ainda não era conhecida é claro mas eles estavam andando uma folga de 12 horas no dia 28 não era o bastante para voltar até Richmond mas eu conseguiria ir até Washington e voltar e foi assim que a família subiu por trem até Washington e eu desci de New Jersey antes mesmo que o meu vagão passasse ou melhor parasse vi-os de pé na plataforma da estação nacional de Washington embora um momento antes já tivesse reconhecido um homem de cabelos grisalhos parado junto à mamãe quando fui para a Europa o cabelo do papai era negro como o Azevich sua cabeleira e as linhas do seu rosto testemunhavam aquilo por que ele passara de si mesmo de modo próprio falava somente de coisas alegres como sua família parecia bem quanto eu ia gozar a região dos campos na França tivemos meia hora sentados num banco numa sala de espera então o meu trem de regresso chamou e da janela acenei até que os perdi na multidão de outros adeuses da guerra capítulo 13 o centésimo vigésimo primeiro embarcou no SS Brasil no dia de ano de 1945 enquanto pelas docas a Cruz Vermelha distribuía sonhos e uma banda tocava My Mama Don Told Me viajávamos a três dias quando o vapor foi atingido por uma das mais furiosas tempestades do Atlântico Norte o centésimo vigésimo terceiro estava alojado no andar mais alto do navio bem debaixo da ponte de comando todavia alto como estávamos ainda assim as vagas quebravam-se contra os alojamentos e filtravam-se por sob as portas nessas condições ovos duros pareciam ser os únicos alimentos que as cozinhas podiam mandar de qualquer modo a maioria de nós estava enjoada demais para comer a despeito da tempestade os submarinos eram visíveis na área para enfrentar as horas de tensão pusemos-nos sentados sobre os nossos beliches que sacudiam loucamente de quatro em quatro prestando atenção às cargas de profundidade lançadas das plataformas inferiores e que iam explodir dentro da água muito embaixo de nós foi observando as fisionomias retezadas à minha volta que atinei com dois elementos dos meus próprios sentimentos quanto às perspectivas de sermos torpedeados e forçados a entrar nos botes salva-vidas no meio daquele gélido temporal eu estava tão apavorado quanto o sujeito próximo a mim a mecânica do morrer o sofrimento e o pânico eram para mim atemorizantes como no comum todavia no que respeitava a morte propriamente dita não apenas eu não lhe tinha medo quanto me deparei comigo mesmo desejando que isso acontecesse se assim fosse eu iria estar com ele estaria fora desse mundo miserável onde homens atravessam o oceano com o fito de matar outros homens um mundo no qual mesmo entre nós existia tão pouco amor às quatro horas do dia 16 de janeiro o SS Brasil deteve-se no meio de um denso nevoeiro ao largo do porto francês à medida que a neblina se dissipou ocupamos a balaustrada para tirar a nossa primeira linhada da Europa aos poucos devagar a névoa cinzenta dissipou-se cascos de aço retorcido que haviam sido navios um muro solitário onde estivera antes um quarteirão de edifício nenhum cinejornal me havia preparado para a minha primeira visão de uma cidade arrasada por bombardeios o âncorador estava excessivamente entulhado de destroços para permitir maior aproximação do nosso navio de modo que fomos para a terra em pequenas embarcações marchando depois para uma fila de caminhões abertos que nos transportariam até o acampamento Luke Strike uma etapa a mais ou menos 96 quilômetros terra adentro a camada de neve de aproximadamente 5 centímetros de espessura na traseira dos caminhões rapidamente congelava à medida que nossas botas esmagavam-na a maior parte dos soldados abaixou-se nas laterais do caminhão para escapar ao vento cortante eu porém tornei-me petrificado enquanto nos deslocavamos pesadamente através da cidade passando por casas de que apenas as paredes tinham permanecido de pé e das quais saíram tiras de papel de parede brilhantes tremulando ao vento fiquei pensando no papai com a sua face marcada o seu cabelo cinzento aquilatando melhor a que se assemelha a uma invasão em Luke Strike armamos nossas tendas e então sentamos-nos nossos catres tentando reter e coordenar alguma impressão na manhã seguinte estávamos empenhados em mastigar alguma coisa quando um jipe irrompeu no acampamento o motorista berrando qualquer coisa sobre a destruição de um trem pulamos para dentro de cada veículo disponível e durante o trajeto conseguimos fragmentos da história tratava-se de tropas americanas oriundas do SS Brasil que estavam a bordo da composição suspeitava-se de sabotagem por parte das forças francesas de Vick ao que contasse nossa unidade localizada no andar mais alto do transatlântico fora a primeira a desembarcar e a única que chegou ao acampamento por estrada de rodagem todo o resto do navio muitos milhares de tropas foram acomodados no correr do dia e nas primeiras horas da noite num comboio do tipo entre aspas pau para toda obra integrado por pequenos vagões de construção francesa aptos a carregar 40 homens e 8 cavalos já passava da meia-noite antes que todos tivessem embarcado quando começou a lenta viagem ao longo do despedaçado sistema ferroviário francês quando se aproximava da estação que era nas cercanias o trem foi misteriosamente deslocado para um trilho pouco utilizado que ia dar no prédio da estação eu jamais assistira a uma tal cena de carnificina nem imaginara tal coisa alguns dos homens tinham sofrido morte instantânea muitos outros estavam presos entre as ferragens gritando por socorros pisamos em inúmeros braços e pernas lutamos contra metal retorcido que nos impedia alcançar nossos companheiros fui designado ao que percebi para junto de um capitão que estava trabalhando numa improvisada tenda de primeiros socorros todavia nossos suprimentos médicos ainda não haviam sido descarregados por muito tempo só havia uma tesoura de enfermagem uma agulha e linha e mais umas poucas injeções de morfina entre o médico e eu era minha apresentação ao sofrimento humano em grande escala uma vez acreditava querer cuidar de pessoas que estivessem sofrendo mas estivera pensando em problemas normais como o vovô Debney e sua artrite o que porém hoje nos faceava era sofrimento deliberadamente infligido por outro grupo de pessoas a outro grupo de pessoas se o ódio podia chegar a ter tamanho poder porque nós nos estávamos preparando para fazer a mesma coisa com os outros quem poderia querer viver num mundo daquele jeito quando a última baixa tinha sido enviada ao hospital mais próximo de ambulância no fim de um dia de pesadelo deparei-me cismando no fato de que a outros tinha sido permitida a saída dessa existência enquanto eu fora condenado a permanecer nela porque havia sido nossa unidade a única a não embarcar naquele trem a pergunta veio atormentar-me com insistência ao longo das duas semanas seguintes na medida em que eu me sentia a poucos metros a uns poucos centímetros da fronteira que nos separava da presença dele fronteira essa a que nós criaturas corpóreas chamamos morte o centésimo vigésimo terceiro viajou do acampamento luxe strike para o retel na França 563 quilômetros a leste onde poderíamos socorrer as tropas que estavam nas zonas de combate estabelecemos nosso acampamento hospital quarto de dormir rancho no chão de um castelo assombrado com altas janelas quebradas e negras e ervas daninhas crescendo na estrada que o circundava e lá enquanto nos ocupávamos com os feridos e os morimbundos meu anseio pela morte tornou-se praticamente uma obsessão encarei a minha sobrevivência física como uma sentença prolatada num julgamento como uma rejeição em relação a mim por parte da pessoa cujo amor para mim significava tudo uma tarde estava sentado sobre um toco de árvore do castelo ainda uma vez pedindo para ser admitido a presença dele quando um superior um sargento apareceu correndo através do quintal de pé soldado disse ele está na tenda C um sargento da força aérea com a rótula quase estourada logo que entrei na barraca reconheci-o uma jaqueta da força aérea estava ao pé do armário individual e quando a vi meu corpo ficou todo tenso três listras em cima três listras embaixo um diamante no meio o cara não era um simples sargento era um sargento de muita categoria todo sargento daqueles que eu conhecera era um tipo garganta bitolado fanfarrão e tirano como vai meu nome é Jack Helms qual é o seu? Ducatre olhando para cima com olhos vitrificados de dor e morfina estava um companheiro com mais ou menos a minha idade era claro que ele se encontrava terrivelmente ferido mas ainda assim quando lhe disse o meu nome manifestou desejo de conhecer uma porção de outras coisas a meu respeito de onde eu era que tipo de coisa gostava de fazer se eu tinha irmãos e irmãs disse-me que falar ajudava-o a desviar da dor a própria mente alheio a mim mesmo de repente encontrei-me de igual modo fazendo-lhe perguntas enquanto mudava sua roupa contou-me que era de Eldorado em Arkansas e que tinha estado trabalhando lá mesmo num drive-in como garçom naquela manhã o jipe que estivera guiando passara por cima de uma mina por sorte seu dono fora o único ferido o médico entrou para examinar o ferimento e instruiu-me a manter o sempre limpo uma vez que eu terminava a tarefa indicada já não havia razões para permanecer não obstante fiquei rodando em volta da cama havia algo em Jack ele não gostava de ser chamado de sargento que fazia com que você quisesse permanecer perto dele ele me lembrava alguém mas quem eu não conseguia atinar era um camarada grande simpático de rosto bronzeado olhos marrom escuros mas o seu sorriso era inesquecível ocupava todo o rosto de uma orelha a outra envolvendo tudo a grande tenda verde todo o lamacento hospital num calor de reconhecimento e gratidão eu já cuidara de ferimentos no joelho sabia que continuavam a doer Jack porém nunca mencionou a dor parecia mais preocupado com os meus problemas do que com os dele próprios quando soube do fracasso na faculdade de medicina ele explodiu num dos seus sorrisos solares abre aspas as pessoas dizem muitas coisas atalhou ele se o meu palpite está certo ele sequer estará naquela faculdade quando você regressar fecha aspas meu trabalho como auxiliar médico incluía tudo desde carregar bandejas até aplicar injeções e levar recados ao armazém geral do exército como os demais auxiliares fiquei enchendo o tempo até que a minha mudança se efetivou agora para surpresa minha ali estava eu fazendo serão trabalhando horas extras quem seria que Jack me recordava porque me sentia tão bem quando eu estava com ele fiquei curioso quando no segundo dia de hospital apareceu um major da força aérea procurando pelo sargento Helms no rígido sistema de castas em que se estruturava o serviço oficiais e alistados mantinham pouco contato oficioso todavia quando o conduzia a tenda C o major sentou-se ao pé do cátere de Jack e bateu uma prosa de meia hora depois Jack me disse que aquele fora o oficial que ele estava conduzindo quando o jipe atingiu a mina e capotou então arremedou é natural que ele se preocupe comigo por esse tempo eu já estava descobrindo que o comportamento natural entre aspas no Jack era de alguma sorte diverso do comum para mim o mais notável aspecto das contínuas visitas do major não era a acolhida que Jack lhe dava mas sim o fato de que ele recebia da mesma maneira a todos os que se detinham para lhe falar inclusive eu parecia não haver distinção entre o major ou o cirurgião que lhe operava o joelho e o mais inferior dos auxiliares que lhe mudava a roupa de cama dali a uma semana Jack estava manquitolando apoiado a uma bengala e sempre que eu não estava de serviço nós dávamos uma volta juntos primeiro pelos parques do palácio passando pelo meio das ervas daninhas daquilo que uma vez foi um jardim submerso depois saindo pela estrada que conduzia a outros lugares eu estava ostensivamente ajudando um aviador ferido a recuperar-se mas conscientizar-me de que a maior cura processava-se em mim e suspeitava que Jack também sabia disso durante aqueles passeios conversamos sobre tudo colégio infância carreiras e por todo o tempo avultou-me a sensação de que já conhecera Jack Helms antes soube que ele era cristão muito confiante um protestante embora fosse a igreja com a família católica que o adotara e lhe demonstrara grande bondade de repente um dia sem pretender conversar com mais ninguém o que eu conversara com a minha madrasta pilhei-me contando-lhe a respeito da noite em que regressara do cinema do hospital e pedir ao plantonista alguns tabletes de aspirina as palavras simplesmente fluíram tal como sucederam anteriormente narrei-lhe então tudo a corrida da ambulância a sessão de raio-x o despertar num pequeno cômodo encontrando alguém mais na minha cama a descida de uma rua de Vicksburg Mississippi a tentativa de encontrar um pedestre que pudesse me ouvir era a segunda vez que eu tinha sido capaz de relatar a minha experiência a julgar pelo assombro estampado no rosto de Jack eu podia dizer que ele jamais escutara algo semelhante ao que eu estava lhe descrevendo por sua expressão também pude ver que nem por um instante ele estava duvidando do que eu estava dizendo descrevi a luz que havia penetrado o cubículo disse também como ela ficara interiormente iluminada por um amor semelhante ao qual eu nunca vira detive-me fitando Jack permanecia aquela incômoda sensação de já o haver conhecido antes aquela estranha impressão que me possuíra exatamente no primeiro dia em que me senti na presença de um amigo já familiar fora Cristo quem por todo aquele tempo estivera me olhando através dos olhos de Jack Helms a aceitação o cuidado a alegria é claro que eu reconhecia tudo aquilo era o que eu tinha encontrado dentro de um quarto de hospital no Texas e agora a mais de 8 mil quilômetros de distância novamente me deparava com ele numa encosta na França desta vez não passavam de ecos imperfeitos transmitidos através de um ser humano falível mas ao menos agora sabendo de quem a mensagem se originava todas as peças estavam caindo no seu devido lugar quando fizemos a volta na estrada e começamos a voltar na direção do acampamento por algum tempo nenhum de nós falou Jack não me pressionou a prosseguir com minha história interrompida ele no seu jeito de perceber as coisas parecia saber que eu estava elaborando algo na minha mente será que a solidão que experimentara durante aquele ano a alienação do mundo e tudo que acontecer ali não representava uma ânsia de regressar ao tempo em que estivera na presença dele mas ser-me ia possível encontrá-lo através do retorno fiquei imaginando enquanto subíamos uma coluna a própria natureza da pessoa que eu encontrara era o seu ser agora ele era esmagador e onipresente de tal modo que nenhum outro podia existir onde ele estivesse de repente percebi que não era bom procurar por ele no passado mesmo quando esse passado estava apenas 15 meses naquela tarde sobre a estrada que vinha daquela localidade eu soube que se desejasse sentir a proximidade de Cristo e eu queria isso acima de tudo seria necessário encontrá-lo nas pessoas que ele colocava diante de mim a cada dia tínhamos alcançado os domínios do castelo enquanto esses pensamentos continuavam assim a rodopiar na minha cabeça demos a volta por trás lá estava o toco de árvore sobre o qual eu me sentara há umas poucas duas semanas rezando para ser admitido à morte e de súbito naquele dia de novas autodescobertas vinha a saber de mais algumas coisas aquela oração fora respondida num certo sentido que nunca havia podido imaginar eu de fato morrera pela primeira vez em muitos meses puseram de lado a minha autopiedade minha auto incriminação fossem quais fossem os pensamentos sobre mim mesmo o bastante para ficar envolvido com mais alguém a lesão e a cura de Jack tinham sido o único fato a me ocupar a mente no transcurso daquelas duas semanas tomando conta dele eu me perdera de vista a mim próprio e ao me perder a mim mesmo eu descobri a Cristo estranho pensei também fora necessário que eu morresse no Texas para que o visse imaginava-se era forçoso antes de enxergar algo mais dele mesmo que sempre morrêssemos ou que perecesse alguma parte teimosa entre aspas de nós mesmos antes de regressar a base aérea onde servia Jack ficou mais outra semana no hospital apenas uma semana durante a qual cimentou-se uma amizade que devia durar 30 anos hoje ele vivia na praia de Malibu Califórnia e eu em Charlestowville Virginia de modo que não nos vemos com tanta frequência todavia cada visita soa como se estivéssemos caminhando por uma estrada no interior da França para mim aquele passeio no campo foi o começo o momento em que comecei a estabelecer o nexo entre a experiência de quase morte em Berkeley Texas com o resto da minha vida concluí ter sido o primeiro passo em direção a desistência das tentativas de retomada daquela visão de Jesus ocorrida fora do mundo seguida da sua procura nas coisas confusas da vida aquilo não era fácil para um jovem soldado que passara toda a vida numa pequena cidade do sul católico romano ou judeus e negros eu crescer acreditando que essa gente não era apenas diferente de mim mas que não era tão boa quanto eu e então Jesus na sua misericórdia me havia colocado no centésimo vigésimo terceiro deixou que começasse com Jack porque Jack era simples por uma questão de naturalidade não se podia deixar de ver o Cristo em Jack mas só muito tempo depois comecei a enxergar Jesus num judeu de Nova York no italiano de Chicago num negro de Trenton descobri algo mais que de início me intrigou inclusive quanto mais aprendi a ver Cristo em outras pessoas menos era esmagado pela morte e pelo sofrimento com que nossa unidade tratava parecia-me dever acontecer o oposto isso é quanto mais você encontrasse para amar as pessoas tanto mais difícil seria observar-lhes o padecimento é claro que nunca chegou a ser fácil todavia tornou-se de algum modo mais tolerável e eis que ainda uma vez descobri-me com um pensamento voltado para a experiência no Texas cheguei a conclusão de que tal memória tinha sido fascinante viver apenas no júbilo da presença dele mas quando me recordava de tudo honestamente percebia que naquele outro domínio tinha ocorrido muita coisa francamente hedionda cenas de agonia piores do que qualquer coisa até mesmo naquele trem em St. Valerie dissera a mim mesmo que desejava deixar esta terra porque tinha visto um lugar melhor o pós-vida que vislumbrara era em concomitância infinitamente mais luminoso e infinitamente mais selvagem terrível e terrível do que esta porque não me havia o lado mal daquele mundo esmagado o espírito tanto quanto o tinham feito as negatividades deste de volta de volta a minha tenda começaram a ler a bíblia e um dia cheguei a um salmo que parecia ajudar ele dizia abre aspas para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face fecha aspas li no salmo 139 abre aspas se subo aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também fecha aspas meu Deus era óbvio aquela era a resposta Jesus estiver ali naquelas cenas do abismo fora a sua luz e a sua compaixão através das quais eu vi o supremo horror que haviam lançado um raio de esperança até o inferno quando em maio de 1945 a guerra acabou na Europa o centésimo vigésimo terceiro entrou na Alemanha junto das tropas de ocupação eu integrava um grupo designado para um campo de concentração perto de Waterpaw encarregado de prestar socorro médico a prisioneiros recém-libertos muitos dos quais judeus holandeses franceses e da Europa oriental esta foi a experiência mais chocante que eu tive na vida por esse tempo eu já conhecia de sobejo a doença a morte súbita e os ferimentos mas verificar os efeitos da inanição progressiva caminhar pelo meio daquelas cabanas onde milhares de homens tinham morrido um pouco de cada vez ao longo de anos e anos isso era uma nova espécie de horror tratava-se de um processo irreversível no caso de muitos a despeito da medicação e alimentação que podíamos prontamente conseguir-lhes perdíamos grande número deles a cada dia que passava agora realmente necessitava da minha nova autodescoberta e como eu precisava quando a abominação se tornou pesada demais para carregar fiz o que eu tinha aprendido a fazer fui de um extremo ao outro daqueles alojamentos olhando aqueles rostos até que percebi a face de Cristo olhando-me de volta e foi assim que vim a conhecer Wild Bill Cody não era esse o seu verdadeiro nome o nome real compunha-se de sete impronunciáveis sílabas em polonês mas como possuímos longos e despenteados bigodes caídos tal como nos filmes do velho herói do oeste os soldados americanos chamavam-nos Wild Bill ele era um dos internos do campo de concentração mas obviamente não estava ali há muito tempo sua postura estava ereta seus olhos brilhantes sua energia infatigável como falasse fluentemente inglês francês alemão e russo tão bem quanto polonês tornou-se uma espécie de tradutor oficial do acampamento nós lhe apresentávamos todo tipo de problemas o serviço de documentação registro e sozinho ele sem vacilar tentava relocalizar pessoas cujas famílias e até mesmo cidades poderiam ter desaparecido mas embora Wild Bill trabalhasse de 15 a 16 horas por dia ele não dava sinais de fraqueza enquanto o restante de nós estava caindo de fadiga ele parecia ganhar força temos tempo para isso meu velho ele dizia está esperando o dia inteiro para vermos a sua compaixão pelos companheiros de prisão brilhava no seu rosto e foi com esse brilho que eu me deparei quando meu próprio ânimo estava abaixo fiquei pasmo quando um dia os documentos de Wild Bill vieram às nossas mãos estivera em Uppertal desde 1939 durante seis anos ele vivera sob aquela dieta de fome dormira como todos nas mesmas cabanas insalubres e sem ar sem a menor deterioração física ou mental talvez ainda mais espantoso fosse o fato de que todos os grupos do acampamento consideravam-no um amigo ele era aquele que servia de árbitro nas discussões entre internos só pude avaliar o quanto isso era raro depois de estar em Uppertal por um certo número de semanas porque aquilo era um aglomerado de prisioneiros de todas as nacionalidades que se odiavam mutuamente quase na mesma proporção do ódio que tinham pelos alemães quanto a estes o sentimento adverso espalhou-se tão rapidamente que em algum dos campos liberados mais cedo antigos prisioneiros haviam empunhado revólveres invadido a aldeia mais próxima e simplesmente atirado nos primeiros alemães que eles viram uma parte das instruções dizia respeito a prevenir esse tipo de ocorrência e novamente Wild Bill fora nosso maior trunfo ponderando junto aos diversos grupos aconselhando o perdão para alguns deles não é fácil perdoar comentei com ele um dia quando nos sentamos por sobre canecos de chá no centro de tratamento e concluí foram tantos os que perderam membros das próprias famílias Wild Bill recostou-se numa cadeira alta sorveu a sua bebida então ele disse nós morávamos nós morávamos no bairro judeu em Varsóvia eram as primeiras palavras que o escutara pronunciar a seu próprio respeito abre aspas moramos lá minha esposa nossas duas filhas e nossos três garotos quando os alemães chegaram a nossa rua alinharam a todos contra o muro e abriram fogo com as metralhadoras e eu supliquei para morrer com a minha família mas porque eu falasse alemão eles me botaram num grupo de trabalho fecha aspas fez uma pausa talvez revendo esposa os cinco filhos abre aspas eu tinha de decidir no ato prosseguiu ele se passava a odiar os soldados que tinham feito aquilo era realmente uma decisão fácil eu era advogado minha prática com frequência me havia mostrado o que o ódio podia fazer as pessoas com corpo e mente aliás fora o ódio que acabaram de matar as seis pessoas que me eram mais importantes no mundo eu decidi então que fosse qual fosse o tempo que me sobrasse de vida iria empregá-lo no amor e todo o ser com que viesse a entrar em contato fecha aspas amar a todo ser era esse o poder responsável pelo bem de um homem não obstante toda a privação que ele passasse era esse o poder que eu encontrara num quarto de hospital no Texas e o qual estava aprendendo a pouco e pouco a reconhecer onde quer que ele escolhesse para brilhar não importando a autoconsciência do veículo humano a seu serviço na primavera de 1946 eu regressei aos Estados Unidos procedente dos trabalhos da ocupação da Alemanha Marguerite e eu casamos-nos no ano seguinte quando chegou o momento de lhe contar a respeito da experiência do Texas a coisa simplesmente aconteceu com naturalidade e quase sem esforço da minha parte tal como das outras vezes e auxiliando no crescimento do amor entre nós nesse ínterim o pressentimento de Jack Helms revelou-se correto o administrador que não poupara esforços para me manter fora da faculdade de medicina da Virgínia não tinha mais qualquer vínculo com a instituição foi o Dr. Sidney Negus o homem que saiu em defesa da minha readmissão ele era o professor que me havia atribuído o conceito D em bioquímica desta vez eu havia decidido a não cometer o erro que eu incorrera anteriormente agora eu percebia que o meu problema tivera início no momento em que eu me afastara de Jesus centralizando em mim mesmo desta vez não me preocupei com a minha memória fraca sem dificuldade eu consegui vencer a faculdade desde o início da minha carreira porém descobri o que sabem todos os médicos a medicina não está de posse de todas as respostas quando confuso e desafiado o que frequentemente se dava orava pelo meu paciente em silêncio envolvendo a prece no meu próprio áustro solicitando a ajuda de Jesus para o diagnóstico certo e para a prescrição do tratamento como decorrência Marguerite e eu estruturamos o hábito da oração em conjunto por todos os pacientes todas as noites continuei a ler a Bíblia era engraçado no tempo das celebrações de domingo a Bíblia me parecer ao mesmo tempo aborrecida e difícil a partir do Texas tornara-se pura e simplesmente a descrição factual da vida quando à beira do lago Jesus dissera o seguime entre aspas a alguns pescadores estava claro que eles haviam largado tudo e correram atrás dele quem poderia resistir ele dissera eu sou a luz do mundo isso era simplesmente um fato observável se porém a minha experiência tornara a Bíblia compreensível agora então na medida que desde a guerra eu alia sistematicamente era muito mais a Bíblia que me auxiliava a entender a experiência lendo e relendo os relatos sobre a crucificação finalmente percebi de onde vier aquela certeza quando da presença dele que já havia compensado aquilo tudo e era a luz da sua ressurreição que nós nos mantínhamos por que esses feitos cósmicos se aplicavam a mim como se de algum modo eu me tivesse deles apropriado durante aquela cerimônia litúrgica aos 12 anos de idade então eu não sabia mas lendo a Bíblia comecei a compreender a absoluta importância que no planejamento dele tem as nossas vidas na terra como fora grave o meu equívoco a bordo do SS Brasil em St. Valery como errar ao detestar a minha própria vida e ao pedir-lhe que me tirasse deste mundo antes que a sua obra em mim estivesse feita pensei nas almas infortunadas que contemplaram naquele primeiro domínio pós-terrestre aquelas almas apanhadas na armadilha de ódio de luxúria fixadas em coisas materiais que lhe estavam para sempre além do alcance de algum modo nenhuma delas completaram o crescimento no ciclo de vida terrestre tivesse ele sido longo ou curto não tive dificuldade em crer no completismo da tarefa terrestre assinalada por Deus a alguns daqueles jovens espedaçados na Europa de modo que estivessem bem preparados para galgar uma esfera mais próxima ao Cristo era porém ponto pacífico que isso não aconteceu comigo minha autocentralização meus pré-conceitos minha própria integridade como ousar a eu com tudo isso pedir para morrer ter meia no meu anelo por ele ouvidado de que Jesus me mostrava será que eu havia seriamente desejado uma eternidade na alguma existência como aquela dos seres mais infelizes com que já me deparara participando com eles naquela insistência na autossuperioridade sem que se importassem com a aniquilação de todos os demais e teria eu então de fato alcançado a condição porque almejava a ponto de poder dizer de modo próprio que realizara tudo o que eu devia realizar na terra essa era a pergunta que eu me fazia capítulo 14 uma noite de inverno de 1952 sentei-me na sala de estar lendo um exemplar da revista Life estávamos mais ou menos no meio de dezembro porque acabávamos de realizar nossa festa de natal na academia de medicina de Richmond a qual eu integrava havia pouco tempo essas festas eram anuais aquele número da revista Life estava coalhado de sugestões para receitas inéditas de perus presuntos intercaladas por páginas que exibiam alegres e figuras de santas sem maior interesse eu passava os olhos pela revista quando de repente meus dedos se apertaram desenhada na página bem na minha frente estava uma gigantesca estrutura esférica seccionada diametralmente de modo a revelar no seu interior homens e máquinas havia uma espécie de guindaste móvel montado sobre longarinas de aço turbinas um enorme tanque circular escadas plataformas e embaixo junto a uma espécie de esquina uma pequena sala de controle mas o que pôs meu coração quase a saltar pela boca não foi a aparência estranha e futurista desses objetos e sim a certeza de que eu já havia visto aquilo antes não fora recentemente de modo algum há alguns anos eu permanecera contemplando não um desenho daquela esfera enorme mas a própria coisa e também caminhara naquele singular interior vira a passagem para a escada bem ali perscrutando aquele vasto tanque de água mas não eu não podia ter estado ali correndo os olhos pelo texto vi que aquilo de que me lembrava era impossível então eu li abre aspas na semana passada a comissão de energia atômica ergueu parte do seu véu de segredo e permitiu que artistas da Life esboçassem alguns pormenores do protótipo do segundo motor atômico submarino dos Estados Unidos e da estranha casa que o guarda o edifício elevando-se agora perto de Schenecter em New York vai constituir-se na maior esfera já construída pelo homem a um custo de 2 milhões de dólares com uma concha de aço medindo mais de 68 metros fecha aspas o artigo continuava para informar que de maneira a evitar possível contaminação radioativa os cientistas iam construir o motor submarino dentro da esfera e então submergi-lo no tanque para testes sentindo-me derrotado baixei a revista até o meu colo eu experimentar a tamanha certeza quanto a já ter visto aquela operação e todavia nunca estivera em Schenectere de qualquer jeito lembrava-me de algo que se passara algum tempo atrás e aquilo estava sendo construído exatamente agora a coisa que eu vi estava pronta e em operação não obstante eu não fizesse qualquer ideia do que de fato tinha acontecido foi então que eu me lembrei fora na tranquila região semelhante a uma cidade universitada habitada por seres envoltos em pensamentos como monges envoltos em hábitos onde eu estivera em 1943 como a terra a médio tempo contemplando o enorme edifício de forma esférica e caminhando por entre suas intrincadas instalações que que era aquilo que misterioso nexo teria com a vida ou o pensamento do mundo onde me achava em 1952 com Marguerite falando pelo telefone na saleta cartões de natal enfileirados sobre a toalha há muito que eu não pensava a esse respeito salvo para escogitar se estão certos os filósofos ao dizerem que dadas ideias parecem cair não se sabe de onde sobre áreas amplamente disseminadas pelo mundo simultaneamente tornara-me cauteloso na própria pesquisa de regiões supraterrestres enquanto o Cristo for o meu guia não tinha havido nada a temer mas desde a minha experiência fora do corpo nove anos antes encontrar a indivíduos que tinham ficado tão fascinados pelo mundo dos espíritos que pareciam ter perdido de vista ele mesmo quando naquela noite sentei-me na sala de estar tudo que eu estava certo era de que chegar a hora de começar a dar mais a público meu encontro com Cristo se nós estávamos realmente ingressando na era da força atômica sem conhecer o poder que as criou então o problema da nossa própria destruição bem assim como a do mundo seria questão de décadas não era o bastante o clero profissional falar as claras com franqueza parecia-me a mim que cada um que houvesse passado por uma qualquer experiência de Deus carregava uma responsabilidade e isso deve novamente ter sido medida do tempo dele eu que não fora capaz de alinhavar duas palavras dei comigo mesmo falando para grupos de jovens para clubes igrejas enfim para quem quer que desejasse ouvir a mensagem de que Deus é amor e que todo o resto é inferno é negação é claro que eu estava certo da minha ruína profissional diante disso e é fora de dúvida que eu perdi mesmo alguns pacientes não dispostos nem desejosos de se confiarem a um fanático religioso entre aspas mas era desconcertante as pessoas cujo desprezo eu mais temia frequentemente foram as que demonstraram maior aceitação quando pleiteei residência em psiquiatria no hospital da universidade da virgínia um amigo na equipe avisou-me de que eu não devia mencionar a minha experiência porque ele ignorava qual seria a reação dos demais e realmente a primeira pessoa a entrevistar-me acabou sendo do doutor Wilfred Ebsi catedrático de psicanálise e psicoterapia analítica no departamento de psiquiatria e um dos figurões da sociedade psicanalítica da virgínia nem bem pisara no seu gabinete e já o doutor Ebsi me recebeu com uma frase bem doutor Rich estou sabendo que o senhor se encontrou com Cristo vi minhas oportunidades na universidade da virgínia batendo asas pela janela o doutor Ebsi era judeu um analista freudiano e estava me colocando uma pergunta direta que exigia uma resposta direta quase murmurando como de tantas vezes fizera voltei-me para Jesus e perguntei senhor o que é que eu digo agora o que é que eu respondo a resposta veio e as palavras pareceram quase audíveis aquele que me negar diante dos homens também eu negarei diante de meu pai então eu respondi ao doutor Ebsi não posso mais negar a realidade do que se passou comigo em Berkeley no Texas não mais do que poderia Saulo de Tarso quanto ao que lhe aconteceu na estrada para Damasco e aquilo era a pá de cal eu pensei nas minhas chances de tornar-me um psiquiatra imaginam qual não foi a minha surpresa quando algumas semanas mais tarde recebi uma carta informando-me de que obtivera a aceitação unânime da banca examinadora anos mais tarde quando o doutor Abzi e eu nos tínhamos tornado bons amigos disse-me ele que aquela conversa particular havia realmente sido crítica todos nós por aqui estávamos cientes de que você alegava ter passado por uma experiência de projeção astral se no diálogo comigo você ainda que por um momento tivesse negado a ocorrência eu o teria rejeitado como uma pessoa profundamente insegura e mais provavelmente como alguém incapaz de distinguir entre fato e fantasia estas foram as palavras dele é claro que no meu consultório em contato com a prática sólida e judiciosa da psiquiatria raramente faço menção às minhas perspectivas de Deus só quando a necessidade se faz extrema como no caso de Fred Owen é que violo aquele silêncio profissional um dia enquanto estávamos debatendo as consequências da experiência no Texas na minha vida perguntei-lhe você sabe porque toda manhã eu chego mais cedo ao consultório antes dos outros médicos e da equipe toda é porque aplico aquele tempo na oração a benefício de cada paciente que irei ver durante o dia creio que Jesus tem uma agenda e uma escala de tempo para cada um de nós e eu peço a ajuda dele para que o paciente e eu possam juntos descobri-la se Jesus estava dando a Fred Owen apenas algumas semanas sobre a terra ao invés de décadas é porque ele sabe que você pode terminar a sua tarefa em semanas você pode dar e receber perdão pode libertar-se de vícios apegos e raivas isto é de qualquer bagagem que você não deseje conduzir para um lugar onde tudo é luz é óbvio que eu não sei o que ia nos recessos mais íntimos do coração de Fred Owen a psiquiatria nos seus melhores resultados está limitada ao que o paciente partilha conosco o que eu sei é que o homem que veio ao meu gabinete para o que acabou sendo a nossa sessão terminal no dia 9 de maio de 1977 era uma pessoa muito diferente daquela que o vira pela primeira vez em dezembro é claro que ele estava fisicamente mais fraco na realidade um vizinho tinha de trazer o de carro e ele deitava-se no sofá amarelo durante a sessão toda contudo as coisas que dizia no intervalo de uma respiração exaustiva e a paz até mesmo o humor que havia dentro dos seus olhos encheam-se de alegria ele estivera batalhando com seus antigos empregadores na tentativa de ver suas contas hospitalares incluídas no plano de saúde deles e eu mesmo havia preenchido uma porção de formulários naquela semana ele fora notificado da decisão final sua pretensão havia sido indeferida sob o pretexto de que ele saíra do emprego sem dar o aviso prévio você sabe o que mais ele me disse eles estão com a razão eu saí porque estava louco e queria causar-lhes problemas só que agora sou eu quem está com os problemas deu uma risada que foi interrompida pela tosse todavia o som pareceu-me bonito porque era uma risada autêntica e real um riso do coração sem sinal de amargura é como nós temos lido o que se planta o que se colhe se eu soubesse disso há tempo então perder o prêmio seria coisa de menos importância sabe o que eu faço agora que não estou dormindo tão bem à noite prosseguiu oro por aqueles sujeitos no trabalho peço que a loja tenha realmente um bom ano mais negócios e benefícios que eles saibam empregar claro está que homem algum pode especular sobre a experiência de outro homem além da sepultura mas quando aquele vizinho telefonou-me para me informar da morte de Fred Owen ocorrida no dia 24 de maio não tive problemas em imaginar aquele momento de assombrosa transição a luz que aumentava a alegria que enchia o coração de um homem que bem se desincumbira do seu dever de casa Deus está ocupado edificando uma raça de homens que saibam como amar acredito que o destino da própria terra depende do progresso que efetuemos tanto quanto creio que agora o tempo é muito curto quanto ao que vamos encontrar no outro mundo também acredito que isso vai depender do quão amplo se faça o nosso triunfo nas empreitadas do amor aqui e agora e agora Obrigado.